educação, ciência e tecnologia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de alteração da legislação a partir da emenda constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, que estabeleceu o Fundeb como um fundo permanente, alterou os critérios de distribuição e repasse do valor devido a título de complementação da União e trouxe alterações sobre a distribuição do ICMS para os municípios na área da educação, bem como discutir a construção da legislação estadual a respeito da matéria. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência agradece e convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Cláudio Couto Terrão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, conselheiro, a mais uma audiência em parceria, essa é uma parceria que nós temos construído aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Convidar também Ana Carolina Pinto Coelho, promotora de justiça, coordenadora do Centro Operacional de Apoio à Defesa da Educação. Seja também muito bem-vinda, um prazer tê-la conosco aqui na nossa audiência pública. Convidar para estar conosco Clara Pinheiro de Oliveira Costa, chefe de assessoria estratégica da Secretaria de Estado de Educação, aqui representando o secretário de Estado, Igor Alvarenga Oliveira. Seja bem-vinda, Clara, à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Convidar para estar conosco também Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, aqui representando o secretário Igor Mascarenhas Eto. Seja bem-vindo, Samir, mais uma vez à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Convidar para estar conosco também Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do Diese, na subseção do Sindhute Minas Gerais. Mais uma vez o Diego, que é um parceiro de longa data aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mais uma vez, seja bem-vindo. Convidar também o Marcelo Wagner de Oliveira, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais, a nossa Undime, agradecendo pela presença mais uma vez conosco aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Lembrando que nós também convidamos Marcos Vinícius da Silva Bizarro, presidente da Associação Mineira dos Municípios. E também convidamos o Fórum Estadual Permanente de Educação. E conosco, virtualmente, nós temos a possibilidade da participação presencial e remota. Então, conosco, remotamente, direto de Santa Catarina, Gerson dos Santos, conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Santa Catarina, a quem nós agradecemos a gentileza da presença, a participação conosco aqui nessa audiência. Quero também registrar a presença da Raquel Campos, chefe de gabinete do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Mais uma vez, bem-vinda também a Raquel, que é uma parceira aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia. Antes de nós passarmos aos nossos convidados e convidadas, quero lembrar que essa audiência é requerimento de minha autoria, mas aprovada por todos os membros da comissão, presentes na reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia. Quero também registrar que a construção desta audiência foi uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, através do conselheiro Cláudio Terrão. Nós cumprimos várias tarefas aqui no Parlamento e acho que uma delas, e talvez uma das mais importantes, é exatamente essa nossa tarefa de construção, mediação e proposição. Então, o objetivo é que, dessa audiência, nós saiamos com encaminhamentos muito concretos, inclusive com a construção da legislação necessária, a partir do que os nossos convidados e convidadas trarão ao debate. Eu acredito, eu presido a comissão há quatro anos, e o deputado Betão, a assessoria dele está aqui nos acompanhando, deputado Betão, vice-presidente dessa comissão, acredito que nós faremos agora uma das mais importantes audiências da legislatura, porque muitas vezes esse período que nós vivemos no Brasil foi um período em que nós resistimos muito contra contra os ataques, contra a destruição da universidade pública, contra o fim do Fundeb, contra a privatização da educação pela PEC 32, que tramitou no Congresso Nacional. Então, muitas vezes, nós fazemos agendas que são reativas. a luta pela valorização dos profissionais da educação, que quatro anos depois o governo do Estado não fez política de valorização dos profissionais, a luta pelos recursos do Fundeb serem aplicados na escola pública, enfim. Mas esta audiência é uma audiência com um claro propósito propositivo. Então, nós também, que sempre somos forçados a discutir despesa, onde corta, está caro, está alta, nós vamos discutir orçamento. Essa inversão, eu acho que ela é estratégica e fundamental. Nós precisamos discutir orçamento, nós precisamos discutir receita, nós precisamos discutir a aplicação dessa receita e de forma pública, transparente. Por isso, eu faço tantas audiências, porque é a única forma da população participar do dia a dia do parlamento, porque lá no plenário é a gente que está lá, é a gente que tem o direito à fala, no dia a dia das comissões é a prerrogativa e o protagonismo é do deputado, da deputada. Onde que a sociedade atua? Como é que ela participa de forma ativa? As audiências cumprem essa tarefa. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando, está sendo transmitido nos canais da Assembleia Legislativa, a importância estratégica dessa audiência, que vai servir depois para que em muitos municípios o debate seja feito. Muitas câmaras municipais, muitos vereadores e vereadoras, a sociedade civil organizadamente fazendo a disputa do orçamento. Nós não queremos disputar a despesa, nós queremos disputar a receita, para onde ela vai, com que qualidade a sua fiscalização. Então, a importância dessa audiência, que é uma audiência estratégica, e repito, construído em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Então, agradeço, inclusive, essa importante parceria. Sobre o tema que nós discutiremos, nós também recebemos várias solicitações de encaminhamento. Então, do próprio Ministério Público, nós recebemos a necessidade de debatermos a questão do ICMS da educação, a regulamentação do Fundeb. Só demoramos um pouquinho, exatamente porque nós queremos fazer um processo participativo e com todos nós presentes à mesa. Também recebemos do Conselho Estadual de Educação, o ofício requer atenção para o cumprimento da regra constitucional, que institui o chamado ICMS educacional. Recebemos do próprio Tribunal de Contas e do próprio presidente do CONFUNDEP, em relação à necessidade da mudança legal urgente para a viabilização do ICMS educacional em Minas Gerais. Então, nós tivemos a participação de muita gente que nos provocou, enquanto legislativo, para que esse momento acontecesse. E é o que nós estamos fazendo. Está disponível no Cileges, o Cileges é um sistema nosso, aqui dos deputados, onde nós assinamos as proposições, uma proposta de emenda à Constituição, exatamente para trazer para a Constituição do Estado a alteração já feita nacionalmente. Então, nós ainda estamos na fase de coleta das assinaturas para que ela possa ser protocolada e possa ser, possa tramitar. PEC tem uma tramitação especial, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão Especial também. Então, portanto, é uma tramitação, vamos dizer, mais rápida. Mas ainda nós necessitamos de 22 assinaturas para que a PEC possa ser protocolada. Aproveito os colegas parlamentares que já puderem ir assinando a nossa PEC para iniciarmos a regulamentação aqui no Estado de Minas Gerais a respeito da aplicação do novo Fundeb. A PEC não inova, a PEC é o mesmo conteúdo da alteração federal. O que nós podemos inovar é a partir deste debate aqui, das proposições do que os nossos convidados e convidadas trarão, de modo que aí sim nós vamos apresentar uma legislação que passará por toda a dinâmica e debate aqui da casa. Eu quero iniciar, então, com o nosso primeiro convidado, ele que está conosco virtualmente, que é o conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Gerson dos Santos, agradecendo a presença do senhor conosco, a sua disponibilidade e passando a palavra para as suas considerações. Bem-vindo, bom dia. Gente, é ele que tem que desabilitar isso. Acho que agora deu certo. Estão me ouvindo? Sim. Inicialmente, um bom dia a todos e a todas. Queria, deputada Beatriz, agradecer, em nome do Tribunal de Contas, o privilégio de estar aqui hoje, para nós é uma honra, agradecer ao conselheiro Cláudio Terrão, um grande parceiro e amigo, uma das maiores lideranças que nós temos no Brasil no sistema Tribunais de Contas, em matéria de educação. Então, é um grande perfil que nós temos dentro dos Tribunais de Contas, que participa dos debates nacionais, conhece profundamente, tem grande preocupação com o tema e fico muito feliz que o conselheiro Cláudio Terrão tenha aberto esse diálogo do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Minas Gerais para que nós pudéssemos discutir ICMS Educação, além de outras discussões que nós já fazemos há tanto tempo. Cumprimentar, deputada, todos os parlamentares que estão acompanhando, todos os membros da mesa, representantes do Ministério Público, do Poder Executivo, da Undime, de fato é um momento muito importante para que nós possamos discutir esse tema que é tão relevante e é estrutural, como a senhora bem colocou, para educação e eu vou procurar falar um pouco depois, não só para educação, há conflitos distributivos em relação ICMS entre os municípios que o ICMS Educação, embora não vá resolver, mas eles podem amenizar esses conflitos distributivos. Então, ele é um ponto importante não apenas para educação, mas também para distribuição da receita. Fiquei muito feliz com a observação que a senhora bem fez sobre discutir qualidade da receita. O conselheiro Cláudio Terrão também é um especialista em finanças públicas e sabe bem disso, né, Terrão? Nós discutimos em muitas reuniões essas questões da qualidade da receita e o ICMS Educação é um ponto onde surgem alguns aspectos que às vezes são ignorados no debate sobre a qualidade da receita. eu vou, eu fiz uma apresentação, deputada, eu acho que eu consigo compartilhar aqui, eu não sei se é por aí, que é o, que aqui consta para mim como desabilitada a possibilidade de compartilhamento. Ele não consegue compartilhar por lá. Não consigo? Não tem problema, mas aparece, alguém consegue disponibilizar aí? O melhor, conselheiro, é que o senhor nos enviasse, porque a gente compartilha na TV, a Assembleia, a apresentação, pelas nossas regras, elas ficam disponíveis depois para todas as pessoas que quiserem acessar. Eu acho que a Raquel tem a minha apresentação. Eu vou fazer o seguinte, a gente pode, vou suspender dois minutinhos só para ter o tempo de colocar para a exposição e a gente retorna com o senhor apresentando, pode ser? Perfeito. É o tempo de colocar aqui corretamente. Então, eu vou, os trabalhos estão suspensos. Só para a gente ajustar. Os trabalhos estão reabertos. Passo a palavra ao conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Gerson dos Santos, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, a presença aqui conosco e a importante contribuição que trará o nosso debate. Qual a palavra, conselheiro? Eu que agradeço, deputada. E eu vou solicitando a passagem dos slides, é isso? Sim, o senhor pode ir nos coordenando aqui. Ele já está na tela. Obrigado. Então, antes de entrar propriamente na breve exposição que eu trouxe hoje aqui para debater no ICMS Educação, eu estou aqui apresentando a logo do TCE Educação. É um projeto que nós temos no Tribunal de Contas de Santa Catarina, assim como do TCE de Minas Gerais para o TCE de Santa Catarina. A educação foi estabelecida como prioridade, a fiscalização dos recursos da área da educação, tanto a receita quanto a aplicação propriamente dita. E nós temos o projeto TCE Educação e temos um espaço no nosso site do Tribunal de Contas, um banner no site principal do tribunal. Ali se encontram todas as informações que o tribunal produz ou recebe relacionadas à educação, sobre contas, sobre planos de educação, sobre ICMS Educação. Então, tudo pode ser encontrado ali. Alguns pontos que eu vou trazer aqui na minha apresentação, eles podem ser facilmente encontrados no site do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Agradecer mais uma vez a presença. Minas Gerais é um estado de grande importância na federação. É um fato notório. São mais de 800 municípios. Um peso grande na economia, na história, na cultura nacional. E por isso ficamos mais felizes ainda de estarmos aqui hoje para debater esse tema, porque um estado com a complexidade, com o tamanho, com a dimensão, com a importância de Minas Gerais pode buscar soluções que acabem servindo para reforçar esse processo de construção do ICMS Educação, que é uma política indutora da educação. Isso é importante dizer, é utilizar recursos públicos para induzir melhorias na qualidade da educação. Então, encontrar bons modelos para um estado como Minas Gerais, assim como outros estados, recentemente conversamos com a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, a convite da Procuradora de Contas, doutora Hélida Graziani, do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, pensamos que eles têm um potencial muito grande de replicar as melhores práticas. E é por isso tão importante fazer uma boa regulamentação do ICMS Educação, até para evitar revisões, muitas vezes feitas em curto prazo de tempo. Então, tem que se definir um bom modelo, aplicar e depois ir testando e fazendo a tempo e modo, no momento adequado, as revisões para melhorar e não para corrigir erros que já deveriam sequer existir já no momento da sua aprovação originária. Eu vou falar rapidamente um pouco depois sobre isso. Pode passar, por favor, o próximo slide. Então, hoje eu vou trazer um pouco aqui como é que foi o processo de regulamentação em Santa Catarina, não propriamente a metodologia. O Conselho Cláudio Terrão já nos convidou em uma outra reunião que nós apresentamos para representantes do Poder Executivo de Minas Gerais, a metodologia. Deputada, nós estamos aqui à disposição para fazermos outras reuniões, tantas quanto forem necessárias, para apresentar metodologia propriamente dita. Inclusive, está aqui me acompanhando no Zoom o Auditor Fiscal de Controle Externo, Silvio Salum, que coordenou esse trabalho de definição da metodologia do ICMS Educação. Ele é nosso Auditor Fiscal aqui do Tribunal de Contas de Santa Catarina, mas, deputada, ele é mineiro, então ele é da casa, é mineiro e torcedor do América Mineiro, inclusive. Conhece muito bem a realidade de Minas, então, assim, sempre que for possível... Então, ele conhece muito bem Minas Gerais. Temos aqui a colaboração dele muito importante nesse processo. Quantas reuniões forem possíveis para discutirmos particularidades da metodologia, nós estamos à disposição. Pode passar, por favor. Eu procurei aqui sintetizar, fazer uma apresentação bem objetiva sobre o processo, como é que nós chegamos na regulamentação do ICMS Educação. E eu procurei sintetizar em cinco palavras, colaboração, aprendizado, transparência, metodologia e estratégia. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas palavras e mostrar como é que nós chegamos no índice do ICMS Educação e no índice de qualidade de educação de Santa Catarina, inclusive como nós conseguimos, a nosso juízo, enfrentar algumas questões que são muito delicadas na definição do conceito de qualidade. Se é só avaliação de larga escala, se envolve insumos, como é que se avalia a questão socioeconômica. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, como eu falei, o objetivo aqui é falar sobre o processo, como é que nós regulamentamos, como é que nós chegamos no êxito de conseguir ter uma reforma da Constituição Estadual e ter a lei estadual. Mas vou tocar alguns pontos também da metodologia que acabaram sendo importantes para construir um consenso. Pode passar, por favor? O primeiro ponto que eu entendo decisivo nesse processo é a colaboração. Nós sabemos que cada estado tem a sua realidade, mas estados que possuem uma realidade complexa, desigualdades regionais, desigualdades dentro de cada município, porque nós sabemos que o Brasil é um país muito desigual, nós temos que compreender que soluções de cima para baixo, unilaterais, elas não vão conseguir sensibilizar os atores. Porque tão importante quanto o modelo que vai ser estabelecido é as pessoas acreditarem naquele modelo, entenderem que ele é importante para a indução, validarem aquele modelo e, ao longo dos anos após a sua aprovação, eles trabalharem para que haja, de fato, melhoria dos indicadores de qualidade educacional. Eles compreendam aquele modelo, sintam-se partícipes. E nós tivemos essa preocupação em Santa Catarina de construir um modelo que fosse colaborativo. Santa Catarina é um estado de 7,3 milhões de habitantes, tem 295 municípios, ele não é um estado que possui grandes metrópoles, a maior cidade de Santa Catarina é Joinville, não é nem a capital, tem cerca de 600, pouco mais de 600 mil habitantes, Florianópolis é a segunda maior cidade. Então, é um estado que cerca de 115, 120 mil municípios tem até 15 mil habitantes, é um estado com pequenos municípios, mas temos desigualdades regionais, ainda que não tão acentuadas como alguns outros estados, temos uma realidade diferente, por exemplo, do Ceará, onde grande parte dos alunos estão na região metropolitana, então tinha que compreender essas particularidades, eu sempre destaco isso, cada estado tem a sua realidade, então o Ceará fez um modelo muito bom para a sua realidade. Então, se ele tem 40% dos alunos na rede metropolitana, ele tem uma dinâmica. Se ele tem uma grande metrópole como Fortaleza, obviamente a dinâmica vai ser diferente de um estado como Santa Catarina, que não tem uma grande metrópole. Então, tem que compreender a realidade regional, a realidade de cada estado, para entender qual o modelo que pode funcionar bem. Inclusive, nós tínhamos reuniões com o modelo do Ceará, ele nos inspirou em grande parte, é um modelo muito bom, mas nós tivemos que pensar um modelo que se adequasse à realidade de Santa Catarina. Então, trouxemos do Ceará, trouxemos da proposta de São Paulo também algumas alternativas, mas procurando pensar um modelo catarinense, assim como o Minas Gerais certamente vai pensar um modelo mineiro, seguindo as balizas nacionais, mas compreendendo as suas realidades. Então, como é que funcionou esse processo de colaboração? A Secretaria de Estado de Educação, ela, por portaria, constituiu um grupo de trabalho, essa portaria foi de junho de 2021, temos aí os atores que participaram, e destaco que não apenas os atores que estavam no grupo de trabalho participaram, mas nós temos outros atores da educação que são ouvidos a todo momento, que participam de outros processos, como, por exemplo, a UNCME, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, temos vários atores que participam, que discutem, é um processo colaborativo que já ocorre aqui há alguns anos. Mas houve intensa participação dos atores na definição da metodologia. E, deputado, eu gostaria de destacar que esse grupo de trabalho, inclusive, ele fazia deliberações sobre os indicadores, conforme a metodologia sendo estabelecida, qual é o peso que eu vou estabelecer para o indicador X, para o indicador Y. O grupo foi validando ao longo do trabalho, e aqui nós temos o presidente da UNDIM em Minas Gerais, pelo que eu vi, ele está presente. A UNDIM em Santa Catarina teve grande participação, ela indicou alguns grandes especialistas em educação, muito atuantes na UNDIM, ex-secretários municipais de educação, inclusive a ex-secretária de Joinville, que é um município não só de referência para nós pela dimensão, mas pelo êxito na gestão educacional, que tem indicadores muito bons em Santa Catarina, tanto de infraestrutura quanto de avaliação de larga escala. Então, nós tivemos a participação muito grande para tentar chegar a um modelo de qualidade de educação, de medição da qualidade de educação, que não foi estabelecido unilateralmente pelo Tribunal de Contas, pela Secretaria de Estado da Educação, pela Assembleia Legislativa. E aqui também é importante lembrar que a Comissão de Educação da Assembleia de Santa Catarina participou ativamente desse grupo de trabalho, ou a deputada, presidente da comissão, deputada Luciano Carminati, se fazia presente, ou quando não podia estar presente, a sua assessoria é presente, não acompanhou. Isso significa que a Assembleia Legislativa ia conhecendo a formatação do modelo conforme ele ia sendo definido. Então, não havia uma surpresa de elaboração do modelo. Então, é importante. Às vezes, se perdem alguns meses nessa construção, mas se ganha muito no produto final. Acho que isso é importante, porque havia uma preocupação de alguns atores. Olha, o prazo está expirando, temos que fazer alguma coisa. Mas como havia o grupo de trabalhos, não, vamos amadurecer. Perde um mês aqui, perde dois, nós conseguimos chegar numa proposta que pode ser validada e aprovada pela Assembleia. Tanto, deputada, é importante destacar que o consenso, quando ele foi construído, o consenso final, em uma reunião realizada no dia 10 de agosto, na sala da presidência da Assembleia de Santa Catarina, com parlamentares de vários partidos reunidos, Federação Catarinense dos Municípios, ONDIM, Tribunal de Contas do Ministério Público, quando foi fechado o acordo, nós aprovamos a proposta, foi aprovado pelos deputados nas comissões, na parte da manhã ainda, e à tarde já havia sido aprovada a emenda constitucional. No momento que foi aprovada, no mesmo dia o Poder Executivo envia o projeto de lei regulamentador para a Assembleia Legislativa, que dentro do prazo, então, conseguiu aprovar o projeto. Então, nós conseguimos alterar a Constituição e a regulamentação por um consenso que foi construído de vários atores de Santa Catarina. Então, destaco aqui a colaboração. Pode passar, por favor? O segundo ponto é o aprendizado. Esse é um aspecto que tem que se entender que a regulamentação do ICMS Educação, ela não é um processo isolado. Para nós, não foi um processo isolado. Os diálogos anteriores são essenciais, principalmente para a construção da confiança. É claro que um Estado maior, como Minas Gerais, o São Paulo, por exemplo, o Estado que nós conversamos recentemente, a construção de ambientes de diálogo é muito mais complexa, porque não são 295 municípios, são mais de 800. Mas é possível, é possível, é viável e é importante. Nós aqui em Santa Catarina, desde 2016, temos um processo de construção colaborativa que vem crescendo de forma muito importante. Isso foi destacado, inclusive, ontem. Nós tínhamos uma sessão especial da Assembleia Legislativa, inclusive o Tribunal de Contas, o Ministério Público e outras entidades receberam uma homenagem da Assembleia Legislativa por esse trabalho colaborativo, pelos serviços prestados à educação catarinense. Ficamos muito felizes de receber essa homenagem da Assembleia. Isso é fruto de um processo que vem sendo construído com a participação desses atores, principalmente desde 2016, logo após a aprovação do Plano Estadual de Educação. Então, inicialmente, nós tínhamos os órgãos de controle, lá em 2016, Tribunal de Contas, Ministério Público, Ministério Público de Contas, começaram a trabalhar conjuntamente e a dialogar com as entidades representativas para monitorar o Plano Estadual e os planos municipais de educação. Porque nós falamos muito no Plano Nacional de Educação, mas eu, como órgão de controle, eu só posso monitorar o que eu tenho que monitorar pela minha competência é a execução do Plano Estadual de Educação, que, obviamente, não é uma mera repetição do Plano Nacional. Ele não pode ser inferior ao Nacional, mas ele pode ir além em muitos pontos. E eu tenho que monitorar em cada município o Plano Municipal de Educação. Então, se Florianópolis estabelece que, como meta, 75% de atendimento na meta 1, na creche, eu não posso monitorar em Florianópolis os 50% do Plano Nacional. Eu tenho que monitorar os 75%. Então, para nós era importante o quê? Monitorar cada Plano Estadual. E aí fizemos um trabalho para ter a tabulação de todos os planos municipais de educação. Hoje está no site do Tribunal de Contas, do Plano Estadual, que é mais simples, que é um plano apenas, mas também está no site. E aí desenvolvemos painéis de monitoramento das metas, no caso da meta 1, que indica quantas vagas devem ser criadas em cada município de Santa Catarina, conforme o Plano Municipal de Educação, e não o Plano Nacional de Educação. Mas sempre adotando o mínimo de 50%, obviamente, do Plano Nacional de Educação, e monitorando, claro, a meta geral em todo o estado de Santa Catarina, da meta 1. Fizemos isso para a meta 2, ensino fundamental, meta 3, ensino médio, meta 19, gestão democrática, meta 20, financiamento da educação. Só que nós conseguimos, construímos um diálogo com os atores, e em 2019, 10 órgãos e entidades de Santa Catarina, ligados à educação, firmaram um acordo de monitoramento para uso de bases de dados comuns para monitoramento do plano estadual e planos municipais de educação. Esse acordo está no site do tribunal, ali está o link, mas é muito fácil de encontrar no site do tribunal, quem não conseguir identificar aqui, mas tem o banner TCE Educação. Então, nós construímos um acordo, eram 10 entidades, depois entrou a entidade representativa das universidades comunitárias de Santa Catarina, então são 11 entidades, nos reunimos periodicamente para discutir o monitoramento dos planos e acabamos discutindo vários temas relacionados à educação. Esse diálogo constante, ele foi essencial durante a pandemia, nós conseguimos definir um plano de contingência estadual, a partir de uma comissão estadual, para discutir o retorno às aulas presenciais, esse plano depois foi espelhado nos municípios e nas escolas, um trabalho hercúleo gigante de retorno às aulas de Santa Catarina, que não teria sido possível se nós não tivéssemos esse trabalho de cooperação, de construção de confiança entre os atores, participação ativa de todos os atores da educação e órgãos de controle para conseguir voltar às aulas no início de 2021. E nós aqui estabelecemos duas condições, os órgãos de controle, que eram inarredáveis, houve um consenso, inclusive, entre todos os atores. Primeiro, não poderia haver distinção entre rede estadual, municipais e rede privada, quando voltasse, tinha que voltar todo mundo e não poderia haver distinção entre municípios. E segundo, nós precisaríamos voltar assim que a saúde autorizasse, não seria uma discricionariedade do gestor voltar ou não. Estamos muito felizes que conseguimos começar a voltar para o modelo híbrido no início de 2021, sem fazer essas distinções, como eu disse, lembro aqui, Florianópolis, município que eu estou, e outros, tantos outros, Santa Catarina, o processo de retorno começou em fevereiro de 2021 e rede estadual também, com todas as redes retornando, claro, no modelo híbrido. E quando chegou o momento de regulamentar o ICMS Educação, esse processo de aprendizado foi muito importante, ele talvez seja o grande passo, mais um passo nessa escada. Então, o nosso aprendizado de cooperação serviu para a construção desse modelo. Então, pode passar, por favor? O terceiro ponto é transparência. Então, aqueles que nos assistem, quem está na mesa, acho que isso é o fator decisivo para a construção do modelo. Como houve discussão constante no grupo de trabalho, as pessoas iam conhecendo a metodologia, o Tribunal de Contas ficou responsável por elaborar a metodologia, mas a partir das contribuições do grupo de trabalho, então, iam sendo validadas a via transparência. Então, a elaboração da metodologia por um órgão de controle, o Tribunal de Contas assegurou um distanciamento em relação aos atores envolvidos no processo, porque sabemos que a visão do município, a visão do município grande, do pequeno, do Estado, e como havia um órgão de controle atuando na elaboração, para todos serve como uma segurança importante, porque aí o Tribunal de Contas vai validando e ele não tem interesse direto na distribuição. Pensamos que isso foi muito importante, todos os atores nos diziam isso, o Tribunal de Contas rodando o modelo, para nós é essencial que isso ocorra. A metodologia foi apresentada em várias reuniões, andamos pelo interior do Estado de Santa Catarina, as associações de municípios que são muito fortes, fizemos reuniões com atores da educação e secretarias de fazenda, porque isso é importante, a fazenda tem uma visão, a educação tem outra, às vezes dentro do município eles não se falam como deveriam se falar, ou seja, de discutir a fundo as questões, então tem que aproximar essas duas pontas, fazenda e educação, e esses debates então eles serviram para reduzir as assimetrias de informação. Iamos apresentando o modelo, ele foi disponibilizado na internet como proposta de distribuição, todos poderiam entrar aos municípios, fazer simulações, avaliar o impacto no seu município, então isso foi construindo um caldo importante para que o consenso fosse estabelecido no final, as pessoas foram conhecendo, havia algumas resistências a contrariedades, mas depois vão entendendo, eles rodam o modelo, o secretário de fazenda entra, faz a projeção da receita, e aí eles começam a entender o modelo porque ele é transparente, e a ferramenta disponibilizada facilita a atuação do controle social, porque não estou falando só de gestor, qualquer cidadão, qualquer professor, professora, qualquer conselheiro de educação pode entrar no modelo, ele está ainda na internet, agora como modelo foi aprovado pela lei, avaliar o seu município, ele pode mais que isso, ele pode impor escola, ele pode compreender a realidade daquela escola, saber qual o impacto, o quanto aquela escola traz de ICMS para o seu município, e mais, o quanto cada aluno traz de ICMS para o seu município, então mostrando que a melhoria da educação, ela pode trazer resultados diretos para o município, a pessoa consegue enxergar no detalhe, fazendo um per capita ali naquele modelo. Pode passar, por favor? E aí eu entro propriamente na metodologia, e esse é um ponto muito delicado nesse aprendizado, então como eu falei, colaboração é importante, transparência é importante, aprendizado é importante, mas quando chega na hora de saber quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, aí é que está a questão, porque nós verificamos que no início dessa discussão, o que todo mundo queria saber, quanto é que eu vou perder, quanto é que eu vou ganhar, era isso que estava em debate, então nós tínhamos que vencer essa resistência, porque embora isso seja importante, mas nós tínhamos que ter um bom modelo, não adianta pensar no imediato, quanto é que eu vou ganhar, eu vou perder, e não termos um bom modelo, porque ele vai gerar distorções lá na frente. E o primeiro ponto da metodologia, que eu vou falar muito rapidamente, e eu acho que tem que ficar, isso é uma decisão que o Estado tem que tomar, o modelo, ele vai se limitar a uma avaliação de larga escala, como muitos Estados fazem, ou ele vai adotar um conceito amplo de qualidade, essa é uma discussão que tem que ser feita, e por isso a participação e a colaboração são tão importantes, qual é o conceito de qualidade que eu vou adotar no meu Estado, e aqui em Santa Catarina nós definimos, nós construímos um diálogo, onde nós entendemos que para aplicar a emenda constitucional 108, como ela está pensando, como ela está construída, melhor dizendo, como ela foi aprovada, nós teríamos que considerar alguns fatores que alguns modelos ao nosso juízo não consideram, principalmente as desigualdades socioeconômicas, porque isso está na emenda 108, isso é muito importante, nós temos que considerar as desigualdades, eu não posso cobrar o resultado de uma escola que está numa condição socioeconômica e de infraestrutura muito inferior àquela que está numa região rica de um município, por exemplo, há vários fatores de desigualdade que impactam nas avaliações de larga escala, muitos estudos demonstram que cerca de 70% do resultado da avaliação de larga escala está relacionada à questão socioeconômica, famílias que têm melhor condição socioeconômica atendem a dar melhores condições, obviamente, para os seus filhos e a questão da fome no Brasil é muito importante, essencial, como é que nós vamos cobrar resultado de uma criança que passa fome, nós temos que dar condições para ela de assistência, nós temos que dar alimentação para ela adequada, nós temos que, como é que eu vou cobrar de uma criança que fica duas horas e meia no transporte escolar para chegar na escola, saindo de manhã muito cedo, então eu tenho que avaliar a qualidade não só na perspectiva da larga escala, isso é uma decisão que nós tomamos, é bom destacar, então eu acho, entendemos que o Estado tem que fazer essa avaliação que é um momento importante, o nosso modelo leva em conta os insumos educacionais, indicadores não observados, ou seja, se avalia basicamente o resultado esperado para uma escola dentro do seu contexto que ela está estabelecida e se verifica se ela está acima ou abaixo da linha esperada e isso aí o município pode obviamente ganhar recursos se ele tiver uma avaliação acima daquela que é esperada. Também avaliamos se há um sistema de custos das escolas, isso é importante para a gestão e como eu falei o fator socioeconômico, nós temos que considerar as desigualdades socioeconômicas e aqui eu trago um ponto da metodologia e, conselheiro Terrão, nós já falamos e comentamos já em outras reuniões sobre isso, como tentar compreender essas diferenças, muitos modelos eles levam em conta, eles chegam no nível do município, nós fomos ao nível da escola, o IKS que ele chega na escola, por quê? Porque nós temos que entender que a desigualdade está dentro de cada município, então nós compreendemos o modelo ao nível da escola e aí então obviamente com o conjunto de escolas dos municípios nós podemos chegar ao critério de distribuição daquele município. Aqui obviamente não é o propósito, mas se puderem acessar no site do Tribunal de Contas o modelo a proposta de distribuição, é possível verificar inclusive cada escola como ela está em cada indicador que foi estabelecido. Então nós temos indicadores ali de infraestrutura, formação de profissionais de educação, então se o professor atua na sua área, se a infraestrutura é adequada, temos então indicadores de infraestrutura para todas as escolas de Santa Catarina, então compreendemos isso e também compreendemos a avaliação de larga escala. É um conceito amplo de qualidade, foi definido, discutido, deliberado, por isso que esse é um ponto muito importante. É claro que aquele município que trabalhar só infraestrutura, mas não trabalhar o resultado, ele vai acabar sendo prejudicado, porque ele tem que melhorar a sua infraestrutura, ele tem que melhorar essa formação de profissionais, ele tem que ter mais profissionais efetivos, de acordo com o seu plano, mas ele também tem que trabalhar para ter um melhor resultado. Então a ideia é que caminhe junto, é ter uma boa escola, ter profissionais de educação valorizados e bem formados, mas ao mesmo tempo ter isso reflito em melhoria de aprendizagem. A flexibilidade da metodologia estabelecida foi muito importante, é outro ponto que eu gostaria de destacar e penso que fica como aprendizado do nosso processo. colocar na lei um modelo rigoroso, congelado, vai gerar problemas ali na frente. Porque uma coisa é definir um modelo, outra coisa quando começa a rodar e aí as distorções começam a aparecer. Então, se eu pudesse deixar uma sugestão aqui, é que a deputada falou que já tem aí uma proposta de emenda à Constituição, que está sendo construída, o que nós fizemos aqui? A Constituição Estadual simplesmente repetiu a Constituição Federal para que nós pudéssemos discutir na legislação ordinária. A lei ordinária, ela traz as diretrizes básicas do modelo, mas ela estabelece, a lei cria uma comissão ou prevê a criação de uma comissão que foi criada por decreto com participação dos municípios que vai, então, definir depois a atualização desse modelo. Então, os pesos dos indicadores, então, hoje, o que nós a escolha de diretores, a maioria, até pouco tempo, era por indicação política. Então, era muito importante medir isso, o nosso modelo mede gestão democrática. No momento daquele município ter indicação política, ele vai perder, obviamente, pontuação ali dentro do critério de distribuição. Mas, daqui a pouco, isso pode deixar de ser importante no momento que todos regulamentarem. Então, a comissão tem que ter a flexibilidade para dizer, não, esse ponto todos regulamentaram, está ok, vão passar para outro ponto de avaliação. Então, tem que ter essa flexibilidade. E a clareza dos critérios é essencial para que os gestores entendam que o modelo é uma ferramenta de gestão e controle. Eu fiquei muito feliz quando nós apresentávamos para alguns secretários de fazenda, eles olhavam e diziam assim, olha, com isso aí eu consigo projetar o meu aumento de receita a partir de ações na minha gestão. Secretários de educação que dizem, quando olham o modelo, olha, agora eu consigo enxergar escola por escola do meu município o que eu tenho que melhorar e qual item eu tenho que melhorar e naquele caso onde eu melhorei os insumos, por que o resultado não veio? Eu tenho um retrato que eu não tinha antes. Nós temos hoje uma radiografia muito completa das redes municipais de ensino de Santa Catarina. E no momento que se faz um modelo transparente com essa flexibilidade, com uma comissão ilegitimada para alterar, começa a se perceber que mais que o mecanismo de distribuição de recursos, o painel, como eu disse, é uma ferramenta de gestão e controle. E mais, ele é muito importante para resolver alguns conflitos alocativos. Eu não sei qual é a realidade específica de Minas Gerais, obviamente um estado praticamente um país, mas em Santa Catarina nós tínhamos algumas reclamações, ouvimos o secretário de Fazenda, que o valor adicionado gera muitas distorções. Por quê? Porque com a nova economia hoje o comércio nas pequenas cidades vai fechando, vai se concentrando nas cidades maiores, nós temos o e-commerce, então a nova economia vai mudando a realidade, aí vai concentrando riqueza naquelas cidades maiores, naquelas cidades que têm centros de distribuição e naquelas cidades que são polos logísticos. Não é o caso de Minas Gerais, mas aqui nós temos portos que são polos logísticos e acabam então tendo um valor agregado do ICMS muito grande. E aqueles municípios menores acabam ficando sem capacidade de intervir nessa realidade porque eles não têm condições de induzir um crescimento econômico com capacidade para aumentar a sua receita. E alguns gestores olhando o modelo disseram assim, não, agora eu tenho um percentual da educação que eu tenho capacidade de interferir, porque no valor adicionado eu fico refém da economia, do movimento da economia. Com o ICMS educação eu sei que se eu melhorar a minha educação eu vou aumentar o ICMS que eu vou receber independentemente do meu município ser rico ou ser pobre. Pode passar, por favor. E já finalizando aqui o quinto ponto que eu considero essencial da mesma forma que os outros é a estratégia. Tem que ter uma estratégia para conseguir chegar a um bom resultado, porque a regulamentação é um processo complexo, no início há muitas resistências, pessoas não entendem ah, isso veio de Brasília, querem tirar dinheiro dos municípios, vem de cima para baixo, então tem que ir sensibilizando para que os municípios entendam que aquilo é importante para a educação, para os municípios, é um mecanismo de indução realmente interessante que os municípios podem ganhar com esse processo. Então, o amadurecimento do pressuposto da metodologia, dos critérios de distribuição, ele é fundamental para evitar, porque a tendência é discussão quem ganha e quem perde. Senta na mesa, eu vou ganhar quanto, vou perder quanto? e aí foi muito importante que a comissão aqui, ela definiu que ela não ia definir quais seriam os percentuais de distribuição ou impacto. Então, se o ICMS Educação é C10, C12, 15, 18, isso ficou, obviamente que tinha um horizonte, no final a comissão fez uma proposição para o executivo, mas a comissão se limitou a discutir um bom modelo para definir, para compreender qualidade da educação. Olha, esse é um indicador de qualidade que é importante, e aí discutir os pesos, porque conforme os atores desviaram o foco do imediato e passaram a discutir um bom critério de qualidade da educação, indicador de qualidade, eles foram entendendo a importância daquela metodologia e depois, então, começou a se fazer as simulações, quanto é que eu vou perder, quanto é que eu vou ganhar, mas aí já havia um amadurecimento da metodologia em si, porque se nós ficamos discutindo quem ganha e quem perde, certamente o modelo que vai sair não vai ser bom. Isso é um ponto de aprendizado fundamental. As simulações têm que ser feitas, mas depois que nós já temos um indicador de qualidade bem constituído. A decisão de não limitar a ideia de qualidade, a avaliação de larga escala para nós é muito importante, porque aqueles municípios pobres diziam, olha, eu tenho, eu vou ter impacto nisso aí, porque uma coisa é um município rico, outra coisa é um município que é pobre, eu tenho dificuldades para melhorar a minha avaliação da noite para o dia, então quando nós começamos a criar um mecanismo de insumos, de infraestrutura, isso permite que o gestor vá atuando para ir melhorando depois da sua avaliação ao longo do tempo e até definir os impactos. A definição dos percentuais, ela aconteceu apenas no último momento, então havia uma proposta de fixar o ICMS de educação em 10%, ou seja, no mínimo e havia uma proposta que ao final a comissão sugeriu 18%, que é o máximo que alguns estados estão estabelecendo e o acordo aqui foi então de 10% inicial, mas chegar a 15% aumentando a cada dois anos. Pensamos que o 15% ficou um percentual muito bom, adequado, porque o percentual em si não é tão importante, porque o modelo, nós podemos em outras reuniões detalhar, mas como ele tem molas, eu posso aumentar ou diminuir, a tendência é aumentar conforme o tempo ou a distância entre aqueles que estão bem ou estão mal, mas depois que todos tenham atuado na melhoria dos seus insumos. Como eu já falei, a metodologia ajudou a mostrar que o ICMS e a educação podem minimizar problemas no valor adicionado e essa flexibilidade da metodologia, também já citei aqui, ela pode permitir calibragens que evitem perdas abruptas de receita, porque isso é uma construção também do nosso consenso. Ficou claro que nós teríamos a metodologia, ela tem essas molas e foi construído um consenso que a comissão trabalharia no início, não para fazer mudanças abruptas de receita, porque seria, obviamente, que isso é um absurdo. Então, há uma construção consensual que no início, porque a nossa ideia aqui não é sair distribuindo mais ou menos recursos da noite para o dia, a nossa ideia é ter um bom modelo de qualidade e induzir o gestor. Então, nós vamos começar com uma diferenciação pequena entre o mínimo e o máximo e depois, conforme o tempo, nós vamos aumentando, assim que o gestor teve tempo de interferir na sua gestão, interferir nessa infraestrutura e aí nós podemos, então, cobrar mais dos gestores. Mas isso não é um processo que é feito da noite para o dia, não foi feito da noite para o dia no Ceará, não vai ter estado nenhum do Brasil. Então, basicamente, essas são as diretrizes aqui da construção do processo, um processo dialógico e a metodologia, como eu falei, ela está na internet à disposição de todos. Deputados, estou aqui aberto a contribuições, questionamentos que sejam feitos. Eu, infelizmente, vou ter que me retirar daqui a pouco porque eu tenho uma viagem marcada. Poder passar para o último ali, por favor? E aqui, só trazendo alguns dados sobre a regulamentação. Então, a lei foi aprovada em 18489, de 22 de agosto. A lei previu o sistema estadual de avaliação, a criação em até dois anos, a comissão, como eu já mencionei, para apurar os índices de cálculo. Outro ponto que eu acho importante na regulamentação, porque os municípios não são obrigados a aderir a um sistema estadual de avaliação. Então, o que a lei previu? O município que não aderia ao sistema de avaliação, no critério de distribuição, vai ser considerado o menor resultado das avaliações de Santa Catarina, menos 10%. Então, é outro critério de indução. O município vai ter que, obviamente, ele vai, para ter mais recursos, ele vai ter que entrar no sistema estadual de avaliação para participar, senão ele vai ser penalizado com essa cláusula de 10%, além de ele ser considerado entre aqueles com pior resultado. E a distribuição da parcela, então, ficou assim, inicialmente 75% do valor adicionado, 10% de educação e 15%, uma parcela fixa que já existia aqui para os municípios, mas depois ele vai passar para 70% valor adicionado, 15% educação e 15% parcela fixa. Então, seriam essas as minhas considerações, mais uma vez, me colocando à disposição e agradecendo esse honroso convite. E aqui, até esqueci, não há forma padronizada, soluções unilaterais não serão boas, construções colaborativas podem gerar o mais importante, que é a colaboração, atuação mútua entre os agentes e mobilização para a melhoria da educação. Boa metodologia é que ela é capaz de gerar melhores resultados. Nós agora estamos começando a trabalhar para que os resultados surjam, mas isso vai depender não só da metodologia, mas vai depender do compromisso dos atores. e os atores devem ver o ICMS Educação como uma oportunidade. Em Santa Catarina, nós estamos vendo que os atores estão vendo como uma oportunidade e não um problema. E ficamos felizes, esperamos que nos próximos anos nós conseguimos em um horizonte temporal razoável ter os resultados que nós estamos buscando. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, conselheiro. Nós ouvimos agora o conselheiro substituto Gerson dos Santos, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, com uma excelente apresentação a respeito da regulamentação do ICMS na educação. Essa apresentação fica disponível para todos que quiserem depois ter acesso no próprio site da Assembleia Legislativa, só consultando o dia e horário desta audiência pública. Quero muito agradecê-lo, conselheiro. Essa parceria que nós temos firmado aqui na Assembleia com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos gerou uma parceria importante com o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Acho que a metodologia, a dinâmica que foi apresentada, a importância, o conselheiro Cláudio Teillon dizia aqui, da política de Estado, não de governo. Acho que essa é a nossa grande tarefa aqui nesta audiência. Então, muito obrigada, em nome da Assembleia Legislativa, pela contribuição do senhor e toda a parceria com o Tribunal de Contas nesse importante diálogo. O senhor fique à vontade pelo tempo que o senhor puder ficar conosco ainda. O senhor já tinha nos informado previamente que tem um compromisso, mas agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco e de tão valorosa contribuição ao debate. Muito obrigada. Eu passo agora as considerações que estão conosco aqui, representantes da Secretaria de Estado de Governo e da Secretaria de Estado da Educação. Então, passo as considerações da Clara Pinheiro de Oliveira, a Clara, que é chefe da assessoria estratégica da Secretaria de Estado da Educação, que aqui está representando o secretário, o convidado, feito o convidado da Assembleia Legislativa, nós convidamos o chefe da pasta, que é o secretário Igor de Alvarenga Oliveira, que designou a Clara para estar conosco aqui nesta audiência. Então, Clara, agradeço a sua presença e te passo a palavra para as suas contribuições. Muito obrigada. Bom dia a todos. Queria primeiro me desculpar pela ausência do secretário devido a conflitos de agenda, ressaltar a importância de a gente estar aqui neste momento para um assunto que é tão relevante para a educação. Se puder passar, por favor. Hoje eu vou falar um pouco, só uma breve contextualização de onde surgiu o ICMS Educação, apesar de acreditar que todos aqui já sabem, mas só para a gente retomar um pouquinho. Um pouco da nossa legislação estadual e, em seguida, as nossas contribuições para o debate no que se refere aos indicadores educacionais do novo critério de educação. Pode passar, por favor. Então, só para resgatar, o Fundeb, ele foi criado em 2007, ele tinha a vigência até 2020, quando foi feito um amplo debate público e superimportante, que tornou o fundo permanente com a emenda constitucional número 108 e também, logo em seguida, com a nova lei do Fundeb, que é a 14.113. essa lei, ela fala não só do ICMS Educação, mas também das complementações da União, VAF, VAAT, VAAR, mas eu vou me ater aqui ao artigo 158 da Constituição, que fala da distribuição do ICMS. Então, anteriormente, dos 25% arrecadado pelo Estado, que é destinado aos municípios, a Constituição previa que 75% fosse de acordo com o valor arrecadado fiscal e o restante de acordo com a lei estadual, que aqui no Estado é a lei que a gente chama de Robin Hood, que foi promulgada em 2009. Com a nova emenda constitucional, esse texto passou a ser dos 25% destinados aos municípios, no mínimo 65% de acordo com o VAF e 35% de acordo com a lei estadual, sendo necessariamente 10% de acordo com o critério educação e, para esse critério, não foi simplesmente critério educação, mas sim qualificando melhoria da aprendizagem e a equidade dos estudantes, considerando o nível socioeconômico. Pode passar, por favor. Aqui no Estado, a nossa Constituição estadual, como a deputada já disse, ela replica o texto anterior da Constituição, falando, três quartos de acordo com o VAF e até um quarto de acordo com o dispuser à lei estadual. Pode passar, por favor. E a lei Robin Hood atual, ela prevê 2% para o critério educação a partir de uma conta que é feita considerando a capacidade de atendimento do município. Então, soma-se todas as receitas, todos os 25% das receitas, tanto dos municípios quanto do Estado, e aí divide-se pelo número de alunos e a gente tem um custo aluno. Para cada município, soma-se a receita daquele município, divide pelo custo aluno, então chega-se o que seria a capacidade de atendimento do município. E se o município não atingir 90% dessa capacidade mínima de atendimento, ele não está apto a receber esses 2% do critério educação. Então, é bem diferente do que prevê a emenda constitucional e, por isso, esse debate é tão importante, de a gente criar um critério que, de fato, traga melhoria da aprendizagem e aumento da equidade. Então, a Secretaria de Educação, junto com a Fundação João Pinheiro, criou um grupo de trabalho onde a gente fez diversos estudos pensando quais seriam os indicadores técnicos adequados para esse novo critério. Inclusive, apresentamos, tivemos a oportunidade de apresentar para o Tribunal de Contas e MP em outra ocasião e a gente chegou aos seguintes critérios. Pode passar, por favor. Antes disso, só três destaques. A importância de que, aqui em Minas, nós temos o CIMAVE desde o ano 2000, que são as nossas avaliações externas, que a gente chama de PROEB, aquela que é aplicada no segundo ano do ensino fundamental, e PROEB, que aplica no quinto, nono do fundamental e terceiro ano do ensino médio, que são avaliações externas censitárias, que a gente aplica em todas as escolas estaduais e municipais anualmente. Então, é uma informação muito importante que a gente utiliza e a gente disponibiliza logo em seguida para os professores e diretores o resultado das avaliações, então, eles conseguem também adaptar a prática pedagógica deles de acordo com o resultado, vendo exatamente quais habilidades que os estudantes precisam fortalecer e é uma das bases da nossa proposta de indicadores. Um segundo ponto é que essa proposta também considera só bases oficiais, então, principalmente, o censo escolar e o CIMAVE, que já são também preenchidos anualmente pelos municípios, que já têm todos, são ferramentas robustas já estabelecidas, que têm também sua periodicidade. E um terceiro ponto importante é um alinhamento da proposta ao plano estadual de educação, as diretrizes e metas também propostas que guiam as nossas políticas. Pode passar, por favor. Então, o critério educação teria quatro grandes eixos, um primeiro eixo de aprendizagem, um segundo eixo de fluxo, um terceiro eixo de cobertura e um quarto eixo de gestão escolar. Eu vou falar um pouquinho mais no detalhe do slide seguinte, mas a proposta é que a gente tenha bem demarcado quais são esses indicadores e um destaque que tanto o eixo três quanto o eixo quatro, nós entendemos que eles podem ser mudados ao longo do tempo, porque eles têm muito a ver com a situação atual em que se encontra cada município. Então, a partir do momento que eu atinjo um certo nível de cobertura, aquele indicador pode ser não mais necessário e sim substituído por outro. A mesma coisa em gestão escolar. A partir do momento que eu atinjo um nível muito bom, próximo de 100% do indicador, aquele indicador deixa de ser um critério que diferencia os municípios e aí é importante a gente trazer outros para o debate. Pode passar, por favor. Vocês podem observar que aqui a gente não traz nenhum tipo de peso, a proposta dos indicadores, isso é uma discussão a ser feita, mas a gente entende que a aprendizagem e fluxo são os principais. Em termos de aprendizagem, nós temos os indicadores de ProAlpha e ProEB, e aí não somente o indicador, a média do município, mas também a participação dos estudantes, a variação do indicador e também a gente faz uma ponderação pelo nível socioeconômico do município. Nesse ponto, não é só a média do indicador, é o que está aí como o IQE, que é o Índice de Qualidade de Educação, que significa que os estudantes realizam as avaliações, eles são distribuídos por níveis de aprendizagem, então tem avançado, intermediário ou insuficiente, e aí cada nível de aprendizagem tem um peso, justamente para impedir que os municípios coloquem, por exemplo, os melhores estudantes para fazer a prova e esse seja um número muito pequeno, e aí o indicador fica distorcido. Então, a gente usa o Índice de Qualidade de Educação justamente porque quando a gente pondera pelos níveis de aprendizagem, a gente consegue eliminar essa distorção. Se eu tenho muitos alunos, se eu tenho poucos alunos no nível avançado e muitos alunos no nível insuficiente, a gente consegue observar isso com essa ponderação. E outro ponto importante é a gente usar também como ponderação o nível socioeconômico, entendendo que dois municípios que partem do mesmo resultado, mas têm realidades socioeconômicas diferentes, se eles atingem o mesmo resultado, aquele que partiu de uma realidade socioeconômica pior, ele recebe mais porque o esforço dele foi maior. Como segundo ponto, a gente traz fluxo, e aí não só a taxa de reprovação no quinto ano, mas também a taxa de abandono, entendendo que esse é um dos desafios grandes que a gente enfrenta num cenário pós-pandemia, e também a taxa de distorção à idade séria, que seria a continuidade da trajetória do estudante, a regularidade da trajetória, se o estudante entrou na idade adequada e ele consegue seguir o fluxo escolar nessa idade, ou se ao longo do caminho ele tem alguma reprovação, então esse é um indicador muito importante. Como cobertura, a gente traz três propostas, o percentual de estudantes atendidos na educação infantil, isso é uma meta do plano estadual de educação, a meta 1, em relação à creche e à pré-escola, então, o indicador que a gente encontrou que seria mais justo seria o per capita de matrículas, uma vez que muitos municípios já fizeram um grande esforço de aumentar, então, se a gente considerasse esforço, poderia prejudicar aqueles que já fizeram um grande investimento, então, a gente incluiu como per capita, entendendo também que é um custo aluno maior, então, o município receberia um percentual por esse atendimento. O segundo ponto, percentual de anos iniciais atendidos pelo município, entendendo também que isso está na Constituição, então, conforme ele absorve matrículas, ele tem um gasto maior e aí, com isso, ele também estaria apto a receber esse recurso. E um terceiro ponto, entendendo que isso é uma política que a gente acredita que traz melhoria na qualidade, é a educação integral, então, o percentual das matrículas de anos iniciais do município que estão sendo atendidas em educação integral. Como gestão escolar, aqui é o eixo que trata prioritariamente se relacionando ao plano estadual de educação, então, a gente apontou alguns indicadores de gestão, como o processo de escolha dos diretores através de critérios técnicos, que é também uma das condicionalidades de uma das complementações previstas na nova lei do Fundeb, que o VAR, que é uma outra complementação, isso é um dos critérios, então, a gente traz também para cá a presença de plano político-pedagógico nas escolas, que isso também já é na educação consenso, mas é importante a gente reforçar sempre. A gente traz também o percentual de professores que estão com a formação adequada, que também é uma meta do plano estadual de educação, a meta 15, os indicadores anteriores que eu falei de gestão escolar, eles se relacionam à meta 17 do plano estadual de educação. Além disso, a gente achou importante também trazer o percentual de estudantes que são atendidos por apoio especializado, estudantes de educação especial, que também se relaciona à meta 4 do plano estadual de educação. E todos esses indicadores, a ideia também é que eles tenham considerado um índice de complexidade da gestão. Já existe esse indicador calculado pelo INEP, e a ideia seria trazer para cá e aprimorá-lo ao longo do tempo, entendendo também que realidades diferentes exigem na gestão, são desafios diferentes para a gestão. Então, de uma forma geral, seriam esses os indicadores técnicos que a gente propõe, e estamos abertos aqui para dúvidas, sugestões e esclarecimentos. Muito obrigada. Clara, agradeço as considerações, lembrando que as apresentações feitas ficam disponíveis no site da Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu quero agradecer também a presença do Paulo Henrique, Paulo Henrique, que é da Direção Estadual do Sindhute, está acompanhando todo o nosso debate, e também do Rogério, Rogério, que é professor, e do Sindhute, subsede Betim, que está conosco também acompanhando todo o debate. Passo para as considerações do Samir Carvalho, que é subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, aqui representando o secretário Igor Eto. Samir, bem-vindo, com a palavra para as suas considerações. Obrigado, deputada. Em nome da senhora, bom dia a todos, agradecer a participação da nossa audiência. Rascunhei aqui um raciocínio rápido para não me perder, eu brinco que quem tem que ter a DH acaba se perdendo em muitas falas. Queria, primeiro, deputado, parabenizar a senhora e todos os membros da comissão pela iniciativa da audiência, em especial a senhora pela iniciativa da proposta de mim da Constituição, que eu tive a oportunidade de ler quando a senhora compartilhou com todos, e tenho certeza que o alinhamento da Constituição Estadual aos termos da Constituição Federal, amplia as possibilidades do legislador trabalhar a nossa lei de repartição dos recursos do ICMS segundo os critérios da educação. E, ainda falando, que é um prazer muito grande estar aqui, que eu falo com meus alunos na sala de aula que a Assembleia Legislativa é o lugar do debate, é o lugar do diálogo, é o lugar da deliberação. Nós, do Poder Executivo, pelo princípio da legalidade, temos que lembrar muito bem disso, que aqui é o lugar de formulação das políticas públicas. Também queria parabenizar a Clara, em nome da Secretaria de Educação e o Clara, pelo trabalho desenvolvido dos indicadores, eles encaminharam para conhecimento nosso na Secretaria de Governo. Queria agradecer muito ao conselheiro Cláudio Terrão, que nos convidou para apresentar o trabalho do conselheiro Gerson de Santa Catarina e depois ouvir os nossos indicadores e participou de discussões prévias conosco e ajudou a fortalecer as sugestões apresentadas pela Secretaria de Educação. E, por fim, para ser bem breve, eu queria dizer que o Poder Executivo está aqui para dialogar com a Assembleia, com o Poder Legislativo, com o Ministério Público, que também está aqui presente, e com toda a sociedade, seja por meio da Secretaria de Educação, seja por meio da Secretaria de Governo que acompanha o processo legislativo e também o relacionamento com os municípios, seja por meio da Fundação João Pinheiro, que faz o cálculo dos indicadores da Lei Robin Hood e pode dar todo o suporte necessário a eventuais simulações, avaliações de indicadores ou com qualquer outra entidade do Estado que vier a ser convidada. A senhora, deputada, sabe muito bem que esse governo é um governo que participa e talvez, historicamente, seja o governo que mais participou de audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa. É um trabalho que eu me esforço muito por fazer desde que retornei para a Secretaria de Governo em outubro de 2019. E, espera aí, que apagou aqui o meu rascunho, voltou. E eu não tenho dúvida que os parlamentares daqui dessa casa vão conduzir o debate da melhor maneira possível, assim como fizeram na última alteração da Lei Robin Hood, de autoria do ex-deputado, ex-presidente dessa casa de Inês Pinheiro e tivemos suporte da consultoria dessa casa, que é uma equipe muito qualificada, porque eu tenho muita presa, tenho até alguns colegas aqui de faculdade que estão, inclusive, dão suporte aqui para a Comissão de Educação. E estou aqui para contribuir em nome do governo com o debate da melhor maneira possível. Deputada, parabéns. Obrigada. Agradeço a presença da Secretaria de Estado de Governo aqui conosco através do Samir Carvalho, que tem acompanhado os trabalhos aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu vou passar agora as considerações do Diego, Diego Severino Rossi, o Diego economista e coordenador técnico do DIESE na subsessão do Sindicato de Minas Gerais. O Diego, que também é um parceiro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, traz os estudos técnicos na perspectiva da classe trabalhadora, que esse é o lugar do DIESE. Então, agradeço, Diego, e te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputada. Agradecer mais uma vez o convite para estar participando de uma audiência pública aqui na Comissão de Educação. Cumprimentar os colegas aqui da mesa, o subsecretário Samir, a chefe de assessoria estratégica, a Clara, o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Cláudio Terrão, o conselheiro de Santa Catarina do Tribunal de Contas, o Gerson, a promotora de justiça, Ana Carolina, ao presidente da Undim e Minas Gerais e também do Conselho Estadual do Fundeb, Marcelo. Bom, essa é a questão do ICMS educacional, a gente lá, da subseção do Gerson, vem acompanhando e fazendo alguns levantamentos desde o início do ano, e alguns esboços de propostas e tudo mais. Então, a gente está... A gente tem algumas coisas que já foram ditas aqui pelo conselheiro Gerson, que estão muito alinhadas com o pensamento que a gente do Gerson desenvolveu, que a gente pensa em ter, a gente não trouxe um modelo pronto, porque a nossa ideia inicial é justamente que esse modelo seja construído de forma participativa, e não um modelo fechado, criado por uma única pessoa ou uma única entidade. Ele tem que ser construído, porque tem especialistas de várias áreas que fazem, e como bem dito pelo conselheiro Gerson, aquela definição de qualidade da educação. Mas, para a gente subsidiar isso, a gente estudou um pouquinho, levantou algumas informações a respeito da própria Lei Robinhood, porque, como já foi dito aqui, a questão das mudanças na economia ao longo do tempo faz com que algumas distorções nessa redistribuição aconteçam. e os estudos referentes à Lei Robinhood são um pouco antigos. A maioria deles datados de 2012 a 2014, um ou outro recente de 2019. Então, a gente tem uma distorção, e, principalmente, para mostrar que o atual modelo, pelos próprios critérios, como já foi dito pela Clara, não se adequa à questão do critério de educação, mas também ele desincentiva as pessoas a fazerem investimentos na educação. Pode passar, por favor? Então, essa parte já foi dita nas apresentações, eu vou estar pulando. Pode passar, por favor? E aqui é só para uma questão de exemplificar dos levantamentos que a gente fez ao longo do ano. O último que a gente fez foi agora, no mês de setembro. A gente encontrou 20 estados que já tinham ou já alterado, já estavam com propostas de alteração do percentual. A legislação fala no mínimo de 10% para a educação, mas a gente pode ver que, por exemplo, 50% dos estados brasileiros, dos 20 que a gente conseguiu levantar, achar a legislação, mantiveram o mínimo proposto na legislação. Só que outros 50% apresentaram um percentual superior a 10%, sendo, dentro desses 50%, boa parte aumentou para 18%. Por que estou falando isso? Porque, pode passar, por favor, porque, quando a gente alterar a Constituição, isso vai ter que acontecer, quando a gente, a sociedade mineira, mas, no caso, a proposta vai ser aprovada aqui na Assembleia, vai ter que ser alterada a Lei Robin Wood. Isso é uma questão que é obrigatória, não tem como você manter, deixar a legislação como está, com apenas 2%, se não alterar a legislação, a Lei Robin Wood. Então, para que isso aconteça, tem alguns pontos. A gente já viu proposta... Pode passar, por favor? A gente já viu algumas propostas que falam, que já até tem um projeto de lei aqui na Assembleia, que fala de passar o de 2% para 10% e redistribuindo os outros dois em outras áreas. Só que isso também é uma questão de discussão, porque o porquê, não tem nenhuma justificativa do porquê daquelas áreas do projeto de lei, então tem que ser uma coisa estudada. Mas qual é o principal motivo da questão da própria Lei Robin Wood? Quando ela foi criada, ela teve várias versões desde 1991, mas o principal motivo dela é justamente para descentralizar a distribuição do ICMS, desconcentrar a renda, transferir os recursos das várias regiões mais pobres e incentivar a aplicação dos recursos municipais nas áreas sociais. Então, toda a sua concepção da própria Lei Robin Wood, que é muito anterior ao Rapec, que estava mostrando lá, ela já tinha essa intenção. E ela sim teve, alguns estudos mostram que ela teve um pouco dessa eficiência, mas ela precisa ser aprimorada, porque já são 12 anos da sua aprovação. Pode passar, por favor? Só para vocês terem uma ideia, o que foi o impacto da Lei Robin Wood logo da sua última versão de 2009. Quando você pega que, em 2013, os dez maiores municípios mineiros recebiam 37% dos recursos do ICMS, anteriormente, isso daí era quase 50% concentrado nos dez maiores municípios. Ou seja, a própria Lei Robin Wood em si já tem esse efeito redistributivo do ICMS. E quando pode passar, por favor? E quando a gente pega a questão das regiões mais pobres, economicamente mais pobres aqui no estado de Minas Gerais, comparando com o que era antes de 2019, você teve um aumento do repasse de recursos para esses municípios de mais de 500%. Então, assim, a Lei Robin Wood é muito importante na sua concepção, só que ela tem ainda alguns pontos que poderiam ser melhorados, pode passar, por favor, que podem ser melhorados, mas isso é um ponto para discussão em outro momento, que aqui a gente vai falar só do ICMS Educacional, que aí o que eu queria ir pode passar, por favor? Mais um, por favor. Isso. Que aí a questão do atual modelo do ICMS Educacional, que é um peso, minúsculo em relação aos demais critérios, e pela forma, a metodologia atual, ela não incentivava a investimento dos municípios em educação, porque vai depender basicamente de arrecadação e buscar aluno em número de matrículas. Em resumo, seria isso. Então, você tem municípios grandes, por exemplo, como Belo Horizonte e Betim, que não atingem os 90%, então, eles não recebem. E qual é o incentivo de Betim ou de Belo Horizonte de buscar ir atrás de alunos para poder ter uma pequena melhora no ICMS deles, de municípios grandes, por exemplo. Então, não incentiva nenhum investimento em educação no atual modelo que é proposto. Pode passar, por favor. Então, pode passar de novo, porque isso aí já são detalhes pequenos. e aí, só dando uma atualizada, o critério de educação, para vocês terem uma ideia, o critério de educação, quão excludente ele é, os índices aprovados para o mês de novembro, agora, que está lá no site da Fundação João Pinheiro, diz que 72% dos municípios mineiros vão receber, ou seja, cerca de 612, e 241 não estão fora, não atingiram o mínimo de 90%, ou seja, cerca de 28%. Então, a gente tem aí 30% dos municípios, esse percentual, esse número, ele vem desde julho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, está com esse mesmo percentual. Então, você tem 30% dos municípios que não vão receber parte, vão deixar de receber menos ICMS porque não atingiram essa forma. Então, o que a gente tem que pensar a respeito disso, pode passar, por favor? Que a gente vê que todos os estudos mostram que o critério de educação não tem nenhum valor de redistribuição efetivo aqui no Estado de Minas Gerais. Então, não só a questão do aumento percentual, que isso sim vai ter um impacto, mas a forma como ele será distribuído, que com essa nova metodologia o critério de educação vai ser o que terá o maior peso dentro de todos os efeitos distributivos do ICMS. Pode passar, por favor? Então, são só algumas críticas que estão aí, mas eu queria, já para a questão do tempo também, que eu queria... Pode passar, por favor? Isso. Que eu queria deixar claro o seguinte, porque, assim, o projeto de lei que virá, ele tem que ser claro, que depois de aprovar tem que vir o projeto de lei que vai adequar isso. Então, se for passar, porque tem combinados aí falando que o critério de educação aqui nas gerais pode ser de 10%, mas se vai alterar para 10%, vai ficar sobrando dois. Esses dois vão para algum lugar ou vão ficar com 67 do mínimo do VAF e 10 para não gerar, porque esses dois por cento ainda não vão acabar gerando uma disputa, mas nada impede que, na hora que for fazer o mínimo na organização, passe para 12, por exemplo, na educação. Se é questão de disputa e disputar a receita, a sugestão seria que, já que um critério que será alterado é a educação, pelo menos é o que está discutindo, é o que vem à PEC, não teria haver problema nenhum de aumentar de 2% para 12%. E alguns apontamentos que temos que colocar com relação à questão de como será essa nova metodologia, que tem que ser discutida. Primeiro, tem que ter uma participação da sociedade também. a sociedade civil tem que estar participando. Mas o que é a questão da melhora dos resultados de aprendizagem? Não podemos apenas considerar a questão dos resultados, seja do IDEB, do CIMAV ou de qualquer outra avaliação, porque, querendo ou não, já tem vários estudos que mostram alguns problemas da questão do IDEB, mas é o que temos. Então, principalmente por tratar apenas de português, matemática, por aí vai, mas são os sistemas avaliativos que existem no momento, então são os que podem ser utilizados. Mas só que não vamos considerar só isso. Você tem outras questões que devem ser consideradas para a questão do aprendizado, que foi também muito bem expresso pelo conselheiro Gerson, que você tem a questão de infraestrutura, a questão dos insumos dentro da escola, porque não adianta, porque temos, por exemplo, o centro escolar, conseguimos saber se a escola tem ou não alguma coisa. tem cozinha? Tem. Tem refeitório? Tem, por exemplo. Mas qual é a qualidade? Às vezes você tem um espaço no refeitório, mas você não tem nem cadeira mesmo para... Adequada. Então, temos algumas informações, sim, que podem subsidiar, sim, mas, às vezes, elas podem ter informação, vamos dizer, não falsa, errada da situação. Laboratório de informática, por exemplo, dependendo do nível de ensino, quem põe laboratório de ciência, por exemplo, no ensino médio. Você pode ter estrutura do laboratório, mas, às vezes, o laboratório não tem nenhum equipamento. Então, é um processo que tem que ser discutido, sim, de questão de infraestrutura da escola, outras questões, o que também ajuda, contribui para a questão da melhoria do aprendizado. Não é só a infraestrutura e os resultados. Você tem também uma valorização dos profissionais da educação. Aqui, em Minas Gerais, temos apenas menos de 2% dos professores, por exemplo, com doutorado, mestrado na mesma questão. Então, você tem a melhoria do aprendizado investindo na formação, você tem o melhor resultado investindo na valorização, porque já saiu o estudo mostrando, por exemplo, que daqui a poucas décadas a gente vai ter um boom, um boom não, vai ter uma falta de professores, porque, principalmente no serviço público, onde, em vários estados, não só aqui em Minas Gerais, mas em alguns outros, que não é atrativo você estudar, fazer uma faculdade, fazer uma licenciatura para poder investir na carreira de professor. Então, isso tudo faz parte, é um movimento que o próprio ICMS, educação, quando você coloca todos isso no bojo, você consegue fazer com que os municípios investam na educação, porque eles vão receber mais recursos em relação a isso. A questão da situação econômica dos educandos, que essas duas, a melhoria de aprendizagem e a situação socioeconômica é uma questão que já está prevista lá. Então, o que eu acrescentaria, além de pensar, é a questão da infraestrutura escolar e essa questão da valorização profissional para ir além do que está escrito lá, que são questões que ajudam também na contribuição da melhoria de aprendizagem. Fora outros critérios que isso, com certeza, com especialistas na área de educação, com pedagogos, com estudiosos dessa área que vão fazer parte de um grupo de trabalho, que também é uma sugestão que a gente tem, vão conseguir definir melhor. Pode passar, por favor? E aí, o que eu poderia sugerir como ponto de partida para ser analisado, pontos que deveriam... que podem ser estudados, o que deve conter ou não conter, isso daí a gente pode levar a encontrar as coisas que já existem. A gente não precisa também ficar criando, inventando tanta coisa diferente. A gente tem, por exemplo, no Índice Mineiro de Efetividade, no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, elaborado pelo Tribunal de Contas, no relativo à própria educação, que é o IEDUC, você tem lá um questionário que leva mais de 60 perguntas, algumas perguntas com mais de um item, para avaliação daquela questão educacional. Sim, ali tem muita coisa, você tem a questão de praticamente tudo que eu falei, obviamente que alguns pontos, principalmente na questão da valorização, eu divirjo um pouco da forma como está colocada lá, mas é uma questão que vai ser melhorada, já que vai estar criando, mas ele pode ser um ponto de partida para essa nova metodologia. E a questão das ponderações, essas coisas, isso aí tem que ser discutido também. E também utilizar informações que a própria Fundação João Pinheiro já faz com o seu Índice Mineiro de Responsabilidade Social que tenham o seu critério de educação, que também pegam outros pontos que avaliam a melhora da aprendizagem. Você tem lá a proporção, o Golfo também já foi apresentado também pela Clara, distorção, seriedade, alguns outros pontos que podem ser apresentados. Pode passar, por favor. Então, o que eu venho com a sugestão que foi também dita pelo conselheiro Gerson, que é a criação de um grupo de trabalho que vai estudar isso, que vai ter a participação da sociedade civil, em que esse grupo de trabalho, ele seja, toda a sua formalidade, seja através de uma legislação, de uma lei, e não portaria, a portaria ou decreto seria só para nomear os integrantes desse grupo de trabalho. Por que eu digo isso? Porque, como é uma política de Estado, ela não pode ficar à mercê de políticas de governo. Se você cria um grupo de trabalho que tem que ser permanente, por quê? Porque, justamente, as mudanças da economia, os avanços que podem acontecer, o próprio critério, ao longo do tempo, no longo prazo, vai ficar defasado. Ele vai precisar de alterações. E, tendo um grupo de trabalho acompanhando isso, você consegue observar essas mudanças e fazer os ajustes necessários ao longo do tempo. Porque não adianta nada a gente fazer uma coisa que é agora, e, daqui a 30 anos, achar que vai estar tudo igual. Então, o critério da educação não vai precisar ser revisto. Então, você tendo um grupo de trabalho permanente e tendo uma legislação própria desse grupo de trabalho, mesmo que ela seja criada como um adendo dentro da própria lei Hollywood, ou uma lei específica, ela é necessária. E tem quanto a ter, aí, listando quem são as entidades, órgãos que farão parte desse grupo de trabalho, e aí vem os critérios, e ficar por conta, como se fosse a espécie, igual a lei do Fundeb, que você tem lá as regras do conselho do Fundeb, quem compõe, como é que funciona e tudo mais, que o governo só publica a portaria indicando os nomes. A ideia é exatamente essa. Então, é uma política de Estado desse grupo de trabalho para ter esse acompanhamento, entendeu? E ter, obviamente, total liberdade de definir, através de estudos, qual será o melhor modelo. E, quiçá, também, não só referente ao critério educacional, que esse grupo de trabalho também faça essas análises referentes aos outros critérios da lei Hollywood. Porque, eu não falei, mas está um pouco na apresentação lá, que tem alguns pontos que, ao longo do tempo, divergiram do resultado que era para ajudar na redistribuição, e alguns critérios não estão ajudando. Então, isso é importante, mas isso é para um outro debate. Então, em suma, eu compartilho completamente da ideia, sugestão, apresentada, que aconteceu lá em Nova Lima, que esse modelo possa ser utilizado aqui, obviamente, com as especificidades de Minas Gerais, que não seja um modelo pronto, sem debate, porque, talvez, a Clara depois possa até esclarecer, porque ela apresentou um modelo ali, mas não falou de criação de grupos de trabalho, de participação da sociedade ou de outros entes. Quando eu falo de sociedade, estou colocando todo mundo, o Tribunal de Contas, secretarias do governo, a Fundação João Pinheiro, representantes da categoria, todos esses participando. É que aí parece que um modelo está ali, que ali você não tem nenhuma parte, por exemplo, relativa, exclusiva, para a valorização profissional, que isso é importante também para a melhora da aprendizagem. Então, um debate, se na ideia do governo já tem previsto essa questão de um debate, que o modelo seja definido através de um grupo de trabalho como a em Santa Catarina, já que já teve essa conversa com o pessoal de Santa Catarina, mas isso não ficou claro para quem está nos assistindo, se isso vai acontecer mesmo ou não, qual é a ideia do governo, se a ideia do governo apresentar um modelo pronto, sem discussão, e por aí vai. Então, as minhas contribuições, dessa vez, eu não vou me alongar muito, porque toda a ideia inicial já foi dita pelo conselheiro Gerson, então, que eu cumprimentá-lo mais uma vez pelo bom trabalho que foi feito lá em Santa Catarina, e que seja fundamental isso, deputada, que ter esse grupo de trabalho tem que ser fundamental, porque a gente não pode, porque vários estados estão simplesmente fazendo a toque de caixa botando assim, bota só a IDEB, bota só o seu sistema de avaliação, porque até setembro o INEP tinha feito um levantamento que todos os estados, mesmo aqueles que tiveram alteração na legislação, nenhum deles, por exemplo, tinha incluído nenhum critério da questão do nível socioeconômico, ou seja, nenhum estado no Brasil até setembro estava certinho. Isso é um levantamento que o INEP fez, eu só não sei de quando é o levantamento do INEP, porque lá ele não fala na nota que eles publicaram, mas essa nota foi publicada em setembro, no levantamento que eles fizeram nenhum estado brasileiro tinha 100% adequado, nem mesmo o estado de Ceará, que já existe há bastante tempo, o critério dele lá. Então, assim, a gente tem que ser aprimorado e isso tem que ser debatido com a sociedade, que é de interesse também até dos próprios municípios, que eles participaram, tem representante, por exemplo, dos municípios desse grupo de trabalho, porque é de interesse deles isso. Então, assim, o ponto principal é o quê? É esse conjunto de entidades elaborar uma coisa que vai melhorar a redistribuição do ICMS e com resultados práticos que devem ser acompanhados ao longo do tempo. Seria isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diego, sua presença e participação, lembrando que a contribuição do DIES fica disponível para todas as pessoas que quiserem só acessar o dia e horário desta audiência. Lembrando também que a Associação Mineira dos Municípios foi convidada para participar dessa urgência e contribuir para o início da construção da legislação conforme estamos debatendo aqui. Vou passar agora para as considerações do Marcelo Wagner de Oliveira, o Marcelo que é presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais, o INDIME. Agradecendo mais uma vez o Marcelo a presença aqui conosco passando a palavra para a sua contribuição ao debate. Muito obrigada. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia à deputada, a quem eu cumprimento pela iniciativa da audiência e como presidente da UnDIME também do Conselho do Fundeb. Nós chegamos a emitir ofício. Sim, está aqui. e também cumprimento a deputada pelo trabalho realizado à frente da educação e por essa nossa vitória do novo Fundeb. Nós não podemos deixar de esquecer um momento, para mim, de muita ansiedade, muita aflição que nós passamos em Brasília quando então o presidente da casa em acordo com que a senhora estava presente com demais representantes aqui da Alenge colocou o novo Fundeb na pauta e nós avançamos muito e nós reconhecemos o trabalho da deputada a quem eu cumprimento. Cumprimento também os demais componentes da mesa e todas as pessoas aqui presentes. Na pessoa do Gerson Sica, eu não sei se ele ainda está aí, tivemos uma reunião com ele no dia 14 de 10, pela UnDIME Nacional, e a UnDIME monitora diariamente os municípios e as adequações para chegar às condicionalidades do VAAR e o Estado de Minas Gerais sendo muito cobrado por ainda não ter feito essa adequação. Quero também na pessoa do Diego, que faz um excelente trabalho à frente de EES e também no Conselho do Fundeb, nós já estamos lá há algum tempo juntos, cumprimentar os demais componentes aí da mesa. Nós entendemos que é um momento histórico para a educação, para o cenário nacional e especificamente agora para o cenário mineiro. Como o Diego já colocou e outros componentes aqui da mesa também colocaram, nós nos devemos alongar muito, mas a UnDIME não se furta e não deixa de participar das discussões. O convite veio e eu fiz questão, mesmo sendo interior, de estar presente aqui para dar a nossa contribuição e, como foi citado também o convite para a AMA, fazendo aqui uma comparação, alusão, às palavras do ex-presidente da AMA, que era o Juvan. Os municípios, e é preciso que a Secretaria Estadual, aqui eu cumprimento também, leve o nosso apreço ao Igor, à Geniana, a todos, que a Secretaria Estadual de Educação entenda que nós, os municípios, e é muita responsabilidade falar em nome de 853 municípios, mas os municípios mais, eles não suportam, não suportam mais esse tipo de parceria em que nós estamos sendo só a montaria. Nós precisamos que esse regime de colaboração do Estado, ele saia mais do diálogo, saia mais do papel e aconteça na ponta, aconteça lá embaixo, como o Diego falou aqui também, da valorização dos professores e dos profissionais da educação. É uma entidade apolítica que estende a sua bandeira em prol das crianças e em prol das creches do município. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós estamos à frente da Undime e do Conselho Estadual do Fundeb. No demais, não devemos nos alongar muito, acredito que ainda possam ter outras contribuições, terão outras contribuições a serem feitas e, mais uma vez, a Undime chamada, ela estará presente em prol das crianças do Estado de Minas Gerais e de todo o nosso país. Muito obrigado mais uma vez a todos. Mais uma vez, Marcelo, obrigada pela presença e participação conosco. Eu passo agora às contribuições do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Cláudio Terrão, agradecendo, conselheiro, pela importante parceria. Tem sido um aprendizado para mim, como deputada e presidenta de uma comissão de mérito da Casa, esse processo de construção coletiva. Eu uso termos de professora, então, construção coletiva, o que a gente faz na sala de aula, se não processos de aprendizagem que são por construções. Como o Paulo Freire sempre nos alerta, ninguém aprende nada sozinho. A gente está na sociedade, a gente se organiza no contato com o outro e nesses processos. Então, quero primeiro agradecê-lo por nós termos firmado várias parcerias do diálogo, desde o monitoramento do plano estadual de educação. Há questões relacionadas nós fizemos uma importante audiência que teve uma participação decisiva do Tribunal de Contas em relação aos recursos do Fundeb em 2021. Agora, eu já iniciei, viu, Samir, é o diálogo para uma próxima audiência, quando o governo do Estado fará o rateio, porque o acompanhamento que eu faço dos recursos que são públicos, a nossa tarefa é só ir lá e buscar para saber, Paulo, quanto é que tem de saldo. E o saldo está grande, não pagou o reajuste do piso, sobrou dinheiro. Então, nós precisamos que esses recursos do Fundeb sejam investidos no ano em que eles são recebidos. Então, são mais de 2 bilhões, de acordo com a última informação pública, de saldo positivo do Fundeb, fora cota, salário e educação, que também há recursos no Caixa do Estado. Mas esse é um debate para outra audiência, para que nós possamos debater os recursos do Fundeb e a necessidade do rateio, considerando que o governo não investiu todo o recurso ao longo do ano. Mas, voltando ao nosso debate, porque essa foi uma importante discussão que o conselheiro Cláudio Terrão sobre os recursos do Fundeb também contribui. Então, primeiro, quero agradecê-lo pela constante parceria, pelo aprendizado, por esse trabalho institucional que nós vamos construir na Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado. Então, agradecendo ao senhor, passo a palavra para as suas considerações a respeito do nosso debate e de como, então, nós vamos construir a legislação em relação aos recursos do ICMS da educação, a regulamentação do Fundeb, para que nós possamos avançar aqui enquanto poder legislativo. Com a palavra, muito obrigada pela presença do senhor conosco. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite. E, de fato, toda construção dialógica, ela é sempre, no meu modo de ver, a melhor construção. A busca pelo consenso, ela traz essa característica de, se não chegarmos a uma solução ótima, ao menos chegarmos a uma solução pragmática. Eu gostaria de agradecer ao colega Gerson, de Santa Catarina, que tem feito um trabalho excepcional lá no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse trabalho, ele foi, de alguma forma, premiado durante lá o Simpósio Nacional de Educação, exatamente com a legislação do ICMS educacional, que foi uma construção em diálogo, uma construção que envolveu diversos atores institucionais e que, no meu modo de ver, hoje, é o melhor modelo, aqui se está discutindo muito a questão dos modelos, o melhor modelo metodológico para a fim de distribuição do ICMS educacional no país. Mas, essa é uma questão, eu costumo dizer que ela está atrasada. nós temos a lei do Fundeb no final de dezembro de 2020 e nós tivemos um ano para que nós pudéssemos, então, encontrar a melhor solução pragmática. O fato é que nós estamos agora já com um prazo vencido em relação ao ICMS educacional e junto, lamentavelmente, com apenas três estados da federação, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que São Paulo e Rio de Janeiro já tem a sua lei sendo discutida no âmbito da Assembleia e nós aqui em Minas Gerais ainda não tivemos sequer a condição de iniciar esse processo legislativo. Nesse sentido, agradeço a deputada Beatriz Serqueira porque já, inclusive, fez a proposição de adequação da emenda constitucional, que é um aspecto formal necessário, uma vez que ela simplesmente replica as normas da Constituição Federal, mas que evita, por assim dizer, questões de ordem jurídicas que poderiam ser trazidas e poderiam, inclusive, gerar insegurança na distribuição desses recursos. Mas o que nós estamos discutindo aqui? Eu penso que espaço para discutir as questões metodológicas permanecerão, permanecerão, mas, como eu falei, estamos atrasados. Eu utilizo, eu tenho utilizado uma expressão, me permita ler, que é a seguinte, se educação é prioridade política de Estado, isso deve se refletir em ações políticas de governo. O não agir político deve ser interpretado como uma opção deliberada do governo contra a política estatal de educação, enquanto política estatal de educação. então, assim, por que eu estou trazendo essa frase que tem sido de alguma forma uma bandeira por mim empenhada? Por que, deputado? Nesse apagar das luzes, eu tenho buscado aqui a Assembleia Legislativa, na sua pessoa e também na pessoa do presidente da Assembleia, que se colocou, posso dizer isso de uma forma muito tranquila, amplamente favorável ao apoiamento do procedimento legislativo necessário para a aprovação do ICMS educacional. E o nosso propósito, inclusive, Vossa Excelência, no que diz respeito a, não só a sua bandeira em relação à educação, mas a percepção da necessidade de, neste momento, encontrarmos uma solução, como eu costumo dizer, pragmática. Se não é a solução ótima, ela me parece que deva ser a solução pragmática. Por quê? Porque, não tendo uma lei no âmbito do Estado ICMS educacional, a primeira implicação é a inexistência da condicionalidade, como foi dito pelo Diego, do GES, necessária para a complementação do VAAR, do VAR, no âmbito nacional, de 2,5%. E quem é que sofrerá o impacto disso? Quem sofrerá o impacto disso são os municípios. Então, sob essa perspectiva, eu gostaria aqui de fazer uma crítica, agora sim, à posição do governo, por, numa reunião tão importante, sem, obviamente, desqualificar, não é isso, nós estamos aqui diante de dois técnicos, mas, no momento dessa natureza, é importante que nós tenhamos aqui atores políticos, atores que tenham condições de dialogar e trazer as soluções para o momento. Então, eu lamento a ausência do governo, do secretário de governo, o Igor Eto, do secretário também de educação, o Igor, embora representados aqui pelos seus respectivos subsecretário e assessor, eu acho que, neste momento, nós precisaríamos, sim, de alguém que pudesse ter essa visão pragmática da necessidade política de, neste momento, nós, de alguma forma, desfazermos a nossa inércia política de respeito à necessidade da lei do ICMS educacional. E falo isso com muita tranquilidade, porque, desde agosto, eu venho dialogando com esses atores, com a Assembleia, com o governo, tivemos uma reunião no dia 29 de setembro, no qual minha pretensão era, mais do que apresentar o modelo de Santa Catarina, porque já houver apresentado antes, mas também conhecer o modelo do Estado, já que, como falei, não se trata mais de encontrar qual é o modelo ideal, sem prejuízo de que essa discussão continue e possa ser modificada na medida do possível, dentro do processo legislativo legítimo, inclusive dentro da dinâmica trazida pelos diversos atores que aqui falaram, no que de respeito à própria condições de melhoria, enfim, das complexidades naturais que irão decorrer, seja da melhoria da educação, enquanto critério, seja, inclusive, da fluidez, e assim espero, das características socioeconômicas do nosso país, do nosso Estado, sobretudo. Enfim, isso é um processo dinâmico que precisa ser revisitado de quando em quando. Mas o fato é que nós tivemos essa reunião em 29 de setembro e naquela oportunidade também não apareceu o secretário de governo, também não apareceu o secretário de educação, foram esses atores e outros atores, o Samir como subsecretário, como secretário, perdão, o Silas como secretário de administração esteve presente, esteve presente também representante da Fundação João Pinheiro e naquela oportunidade um representante da Associação Mineira de Municípios, que me parece também deveria estar presente, afinal de contas, foi convidado e não está presente, afinal de contas, os municípios sofrerão impacto do não repasse dessa complementação do 2,5%, uma vez que é condicionalidade para tal a existência do ICMS educacional. Mas o fato é que naquela oportunidade eu já havia conversado com esses atores todos, aos quais eu já me referi, falando exatamente sobre isso, sobre a necessidade de nós termos um caminho agora pragmático, de não... eu não gostaria de discutir qual é o melhor modelo, não me parece que estejamos mais nesse tempo, sem prejuízo de vir a discutir no futuro, mas de, inclusive, e assim eu me coloquei, de confiar no modelo proposto pelo governo, afinal de contas, é quem conhece a modelagem própria da nossa condição regional aqui, mas de confiar no modelo proposto pelo governo e fazer com que esse modelo caminhasse na Assembleia. E, por isso, eu me dispus a fazer esse diálogo interorgânico, interinstitucional com a Assembleia, porque, embora não seja, obviamente, papel do Tribunal de Contas exercer essa função política, é, de alguma forma, também a função indutora do Tribunal de Contas de aproximar esses atores e, de alguma forma, também dialogar, demonstrando os impactos que isso pode trazer, sobretudo no que diz respeito à distribuição de receitas públicas, ou seja, daquilo que, durante muito tempo, se colocou como óbice para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Então, é sob essa perspectiva que nós temos desenvolvido de uma forma, ou, pelo menos, tentar, de uma forma muito próxima participar desse processo. Mas o fato é que, naquela oportunidade, ficou claro qual era a nossa proposta. A nossa proposta era uma proposta muito simples e pragmática. Era. A Constituição, quando ela foi alterada, ela simplesmente reduziu dos três quartos de uma dada condicionalidade, ela passou os 10% para a, vamos dizer assim, para a possibilidade do que a gente, hoje, compreende como lei Rob Wood. em outras palavras, o incremento de 10% no mínimo para a educação, ele poderia e pode ser discutido independentemente da complexidade da lei Rob Wood. E foi isso que eu sugeri naquele momento para os atores que estavam ali presentes. E fiquei, então, aguardando, porque foi, assim, solicitado um prazo de 15 dias para essa resposta. O fato é que passaram-se 45 dias, pelo menos, não tivemos o contato do secretário de governo, do Igor Eto, não tivemos esse contato, fizemos várias vezes esse contato, e aqui fica meu registro, lamentável, porque quando se pretende uma aproximação e diálogo, nós precisamos ter diálogo, nós precisamos falar com quem tem a condição de levar o governador, na sua representatividade política, às propostas que se colocam à mesa. Mas o fato é que se saiu de lá com essa proposta, ou seja, no sentido de reduzir a complexidade, e nós sabemos que há uma complexidade em relação à lei Robin Hood, de tal maneira, de uma forma muito simplória, a estabelecer um limite muito específico, objetivo, para o ICMS educacional, e de uma forma muito simples, minha sugestão, olha, vamos partir dos 10% dessa lei, coloca-se lá no dispositivo transitório, inclusive, a manutenção da lei vigente, seja com os 2% ou não, mas de tal maneira que não houvesse disputas de ordem política e regionalizadas, que nós sabemos que há, por parte dos municípios, e sem que isso viesse a prejudicar, mais uma vez, uma política estatal, que é a política de educação. Então, foi essa proposta. E, lamentavelmente, até agora, até este momento, nós não tivemos a resposta. Eu já pedi, inclusive, uma reunião com o governador, a secretária está solicitando em caráter de urgência reunião com ele, mas já sinalizou que vai me atender para que nós possamos, então, quem sabe, na mesma medida em que eu fui aqui muito bem recebido e de imediato, de imediato no âmbito da Assembleia, é necessário que se registre isso, com a visão propositiva para a solução de uma política do Estado, deixando as bandeiras partidárias de lado, para que esse projeto não venha a prejudicar os alunos, os estudantes, aqueles que dependem desses valores, para que eles possam, sim, inclusive, de alguma forma, recuperar esse dano, alguns deles irrecuperáveis em função do processo pandêmico. Mas aqui houve essa imediata aderência ao diálogo e à propositura de solução. Mas, lamentavelmente, durante esses 45 dias o que nós recebemos por parte, pelo menos, desses atores aqui referidos, não vou falar que dou o governador, porque eu não tive oportunidade de conversar com ele pessoalmente, mas desses atores aqui referidos, lamentavelmente, uma ausência de comunicação. O que, no meu modo de ver, aí eu retomo lá a minha falha inicial, isso, de alguma forma, é, por mim, interpretado como não agir político, e esse não agir só pode ser intencional, só pode ser intencional, não vejo de outra forma. Bom, então, saindo um pouco dessa questão da modelagem aqui, do que é a melhor solução, e essa, realmente, é uma discussão que precisa do diálogo com os atores específicos e preparados para tal, a minha proposta é de que possamos, mais uma vez, deixar as cores das bandeiras partidárias de lado, para que nós possamos retirar esse atraso que existe hoje no âmbito do Estado de Minas Gerais para a concretização daquilo que é fundamental, que é a lei do ICMS educacional. E, volto a dizer, é uma lei que impacta, vai impactar profundamente no âmbito dos municípios, é importante que a Associação Mineira dos Municípios, que ela participe desse diálogo político, é importante, me causa até estranheza também esse silêncio, esse silêncio, me causa estranheza. E por que que eu ressalto essa importância? Eu vou destacar só dois pontos que me parecem que são fundamentais. Primeiro, no que diz respeito ao pragmatismo, pragmatismo, no que eu falo, que é a separação do ICMS educacional da questão da lei Robin Hood. Precisamos ser pragmáticos em relação a isso. Reduzir a complexidade, deixar essas questões que envolvem os regionalismos próprios do âmbito de Minas Gerais quanto à lei Robin Hood para discussão no momento oportuno, porque aí cada um vai puxar a, como se diz no popular, a sardinha para a sua brasa. Agora, então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, com a última decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo como direito subjetivo, especialmente a meta 1, a necessidade da universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, e a necessidade de ampliação da educação infantil em creches, isso irá promover uma demanda expressiva em relação aos municípios, com a desnecessidade, no meu modo de ver, da atuação do poder judiciário, o que pode funcionar ainda mais a nossa tão precarizada educação nesse âmbito da educação infantil. Nós já temos exemplos em relação a isso, em outra política pública estatal, e não de governo, que é a política pública da saúde, em que o excesso de judicialização desfuncionou completamente o planejamento dos executivos, dos executivos, inclusive do executivo do Estado, do executivo do Estado. E essa, vou chamar assim, de perversão da possibilidade de acionar o judiciário, muitas vezes, ela aumenta as desigualdades estatais, sociais, melhor dizendo. Por quê? Porque sequer é possível, diante de um planejamento necessário, a observância, por exemplo, de uma fila para as pessoas que precisam para ter o seu filho matriculado em creche. É uma questão óbvia, se há uma ordem judicial, é natural que o gestor cumpra imediatamente a ordem. Há situações em que algumas famílias já estavam na iminência de conseguir a sua vaga e, em função de determinações judiciais, elas passaram para o final da fila. Então, são questões complexas, graves, mas que podem ser tranquilamente resolvidas se houver vontade política. Vontade política. Então, é sob essa perspectiva, mais uma vez, agradecendo, deputada Beatriz, pelo convite, é sob essa perspectiva que eu gostaria de deixar aqui o meu registro, nos colocando sempre à disposição para a colaboração nas questões técnicas, como tivemos a oportunidade e, desde, agradeço pela apresentação que foi feita lá no Tribunal de Contas do modelo estabelecido pelo Estado, para o qual eu costumo brincar, eu, inclusive, dei os meus pitacos, as minhas sugestões. Bom, eu gostaria apenas de falar isso, de deixar registrado aqui, de alguma maneira, essa minha indignação com algo que eu compreendo é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade que se pretende mais justa e igualitária. Em especial, em função, volto a dizer, e faço isso sempre, faço esse registro sempre, em função da minha origem, no sentido de que, se não fosse uma educação pública, de qualidade ou não, mas se não fosse uma educação pública, eu não estaria aqui, neste momento, tendo a oportunidade de falar para os senhores. Era isso, Beatriz, que eu gostaria de, neste momento, registrar, me colocando à disposição para a colaboração. Conselheiro, nós agradecemos mais uma vez a importância da parceria do Binal de Contas e do Poder Legislativo. Quero só, mais uma vez, então, registrar que a Associação Mineira dos Municípios foi convidada. Todos os convites foram expedidos no dia 28 de outubro, não é isso mesmo? Ou para o secretário de governo, ou para o secretário de educação, para a Associação Mineira dos Municípios. Tal confirma para mim se foi 28 de outubro mesmo, para eu dar a informação certinha. Nós conseguimos organizar essa audiência com uma certa antecedência, considerando a dinâmica do Poder Legislativo, foi, inclusive, com uma certa antecedência. Não recebi, nem por parte do governo e nem por parte da Associação Mineira de Municípios, pedido de reagendamento da audiência. Eu recebi um pedido de colegas deputados. Alguns colegas queriam estar, tinham dificuldades com a agenda de hoje e pediram que pudesse ser remarcado. Como nós já temos uma audiência amanhã, inclusive, que é sobre a vacinação das crianças nas escolas, eu não consegui atender um pedido de um colega parlamentar. Na parte do governo, todos foram convidados, assim como a Associação Mineira de Municípios também foi convidada. Quero muito agradecer a presença do Ministério Público conosco, Ministério Público que também nos encaminhou os questionamentos à Comissão de Educação pela necessidade de nós tratarmos desse assunto e conseguimos, então, construir a audiência e agradecer, então, a presença da promotora de justiça e coordenadora do Centro Operacional de Apoio à Defesa da Educação, Ana Carolina, pela presença. E te passo a palavra para as suas considerações. Está ligado? Está. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer o convite da deputada Beatriz Serqueira para a abertura desse espaço de debate importante, um espaço democrático de construção de um diálogo, reforçando aqui as palavras do conselheiro Cláudio Terrão que estamos em atraso, mas, ainda assim, a importância desse espaço, dessa abertura. Gostaria de cumprimentar o conselheiro Cláudio Conto Terrão. Gostaria de cumprimentar a Subsecretaria de Articulação Institucional na pessoa do Samir Carvalho Moisés. Gostaria de cumprimentar a Clara Pinheiro de Oliveira Costa, o Diego Severino Rossi de Oliveira, representando o Diese, e o Marcelo Wagner de Oliveira, representando e presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais, com quem a gente tem aqui rotineiramente a oportunidade de dialogar. Eu queria... Eu vou voltar só um pouquinho para colocar o meu lugar de fala nessa audiência. Eu represento aqui o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, eu coordeno o Caueduq, que é o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, e falo em nome do Ministério Público, em nome dos promotores que atuam na área da educação no Estado de Minas Gerais como um todo, fazendo essa articulação interinstitucional nesta matéria específica. Feito essa consideração inicial, para explicitar exatamente, fazendo um recorte, qual é aqui o papel da minha fala e o que eu busco com isso, eu volto ainda um pouquinho para quem nos está assistindo, fazendo apontamentos iniciais breves, mas acredito que é importante para situar o debate. A legislação do novo Fundeb, ela tem como objetivo um tratário e estabelecer um financiamento da educação de modo mais redistributivo e equitativo. Trouxe diversas alterações a essa legislação e o VAR, ele traz um recorte bastante importante que é o critério qualitativo. E aqui eu estou afunilando, vindo do geral, da nova lei do Fundeb, entrando para o VAR como critério qualitativo e como condicionalidade do VAR, neste critério qualitativo, nós temos a exigência, essa é uma das condicionalidades do ICMS educacional. E aqui nós chegamos no ponto específico desse debate, só para nós fazermos esse recorte. O ICMS educacional tem que passar por duas análises, duas métricas, que é a melhoria da aprendizagem, a redução das desigualdades educacionais, sempre pautada, da avaliação do nível socioeconômico dos estudantes, como bem colocou aqui o conselheiro Gerson Sica, da importância dessa pré-análise, desse ponto de partida das desigualdades socioeconômicas que nós verificamos no Brasil e o Estado de Minas Gerais, representando nas suas diversas reuniões, as diversas reuniões do país. A importância do Estado de Minas Gerais, inclusive, se reflete nessa representatividade nacional nas suas diversas regiões. Eu gostaria de citar aqui a fala do conselheiro Gerson Sica. Logo de início, ele colocou como apontamentos cinco palavras, que não são apenas palavras, mas a importância de todo esse processo. Ele falou em colaboração, aprendizado, transparência, metodologia e estratégia. Infelizmente, nós temos, como colocou aqui o conselheiro Cláudio Terrão, nós ainda estamos na fase da colaboração. Nós temos todo um processo, um fluxo para seguir, para nós chegarmos a essa solução, mas nós ainda estamos na fase da colaboração. Nós não temos como desenvolver, implementar e pensar em política pública se não for dentro de um processo dialógico. se os atores envolvidos e aí de todas as instituições e sociedade civil, seja organizada ou não, a todos tendo um lugar de fala, se nós não trabalhamos dentro de um processo construído dialogicamente, nós não vamos chegar na implementação de políticas públicas efetivas, na implementação de políticas públicas que efetivamente gerem resultado e alcancem aquele objetivo, aquele que ela é proposta. Na construção desse processo dialógico, quando nós falamos de uma cultura de colaboração e todos os órgãos aqui que estão nessa mesa e os presentes, aquele que nos ouve, buscam esse processo de construção dialogado para nós chegamos a uma solução, neste trabalho, eu costumo dizer assim, nós estamos diante de uma corrida de revezamento. Então, cada um tem que fazer a sua parte, entregando adequadamente aquilo que foi dialogado e foi previamente conversado, para que nós cheguemos ao final, na linha de chegada. Nós não vamos chegar se estivermos em uma competição, se estivermos ali como parte adversa, mas também nós não chegaremos se cada um não fizer a sua parte. Então, quando nós estamos trabalhando nessa construção dessa cultura colaborativa na construção de soluções, é importante que todos os atores se comprometam com as etapas que estão sendo estabelecidas, porque é importante que nós possamos dar um passo cada vez que aquilo é realizado. Alterações de proposições, prorrogações de prazo, faz parte desse processo, mas o diálogo tem que ser a base. a gente tem que ter diálogo neste encaminhamento. Eu participei da reunião citada aqui pelo conselheiro Cláudio Terrão, foi uma reunião extremamente produtiva, inclusive, o Estado apresentou sua proposta e foi acordado, o Ministério Público está alinhado com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nessa proposta de não adentrarmos especificamente no debate de alteração da Lei Robinho de nesse momento. Existe um alinhamento do Ministério Público, então faço aqui minhas as palavras do conselheiro, que inclusive adentrou tecnicamente na proposição que nós fizemos nessa reunião, mas é importante colocar aqui o Ministério Público como um ator que vem pontuar e explicitar a grande mora que nós estamos. Nós estamos falando no Brasil de três Estados que ainda não fizeram essa regulamentação, de dois Estados que estão com propostas nas casas legislativas já em debate e nós ainda não estamos com essa proposta colocada para que seja realizado esse debate. também estou de acordo e faço também aqui as minhas as palavras do conselheiro no sentido de que nós temos que trabalhar com propostas possíveis. Na área jurídica nós trabalhamos com uma premissa muito importante da interpretação das leis, que é uma interpretação construtivista. A evolução cultural, a evolução de todas as áreas do processo civilizatório faz com que as leis se tornem datadas de uma determinada época, mas isso não significa que essas leis não possam ser permanentemente reaplicadas por meio de um processo de uma interpretação construtiva. Então, eu acho que essa é a ideia. Quando falamos de estabelecer agora, nós trabalhamos com uma legislação possível, não significa dizer, primeiro, que ela vai perder em qualidade. O Estado tem uma proposta e é uma proposta metodológica, é uma proposta baseada em premissas, é uma proposta concreta. E a legislação vai estar permeada pela interpretação daqueles tanto afetados quanto daqueles todos que participam desse diálogo. então, acho que a visão pragmática proposta pelo conselheiro é uma premissa maior que nós temos hoje. A não atuação do Estado nesse momento, a mora do Estado e a inexistência da legislação gera a insegurança dos municípios. Os municípios estão, obviamente, que não cabe, aqui não é meu lugar de fala, mas sabemos, temos essa informação concreta, que diversos municípios estão se socorrendo para buscar o cumprimento de suas condicionalidades e o cumprimento da legislação, mas a insegurança sobre o que irá acontecer diante de um vácuo legislativo pode, inclusive, gerar um desistigo. O conselheiro Gerson Sica, em sua fala, ele colocou, nós temos que pensar o ICMS educacional como uma oportunidade, nós estamos trabalhando com uma discussão de receita. É receita. Nós não podemos abrir mão dessa receita. Nós não podemos abrir mão de uma oportunidade, principalmente no momento que nós vivemos, pós-pandemia, de déficit severo de aprendizagem, índices alarmantes de evasão escolar. esconde quando nós falamos que nós temos que estabelecer um ICMS educacional pautado em um dos focos é a melhoria dos índices de aprendizagem, nós temos que ter um olhar de urgência, porque já estamos em atraso, um olhar dentro do mínimo, de uma medida possível e pragmática para que nós solucionemos essa mora, para que isso não acarrete um desestímulo dos municípios e, como o conselheiro Cláudio Terrão citou, nós tivemos uma importante decisão do STF em relação à obrigatoriedade dos municípios do cumprimento da meta 1. Nós temos, em contrapartida, uma atuação do Ministério Público toda interiorizada, porque o Ministério Público está presente em todos os locais do Estado de Minas Gerais e é um Ministério Público atuante, é um Ministério Público que vai cobrar o cumprimento da meta 1 e, quando ele não alcançar, ele vai acionar o Poder Judiciário, porque isso faz parte do fluxo de trabalho do Ministério Público. É, obviamente, que, dentro de um Ministério Público resolutivo, nós jamais buscamos o Judiciário como primeira instância, jamais, principalmente quando estamos trabalhando com política pública, mas, como última solução, ela é legítima, possível e legal. Então, nós temos que trabalhar construindo o diálogo, mas cumprindo as etapas, porque, senão, esse diálogo não avança, gera insegurança para os atores envolvidos, gera insegurança para aqueles que têm a receber, insegurança gera desestímulo, e desestímulo vai gerar um prejuízo enorme, mais um deles para a educação do país. Então, eu realmente finalizo aqui com o objetivo muito claro de deixar pontuada a urgência e a importância dessa regulamentação, sem prejuízo de que ela seja permanentemente debatida e construída, buscando aí o segundo ponto colocado pelo conselheiro Gerson Sica, do aprendizado. Se esse aprendizado, a gente não tem tempo de fazer antes para avaliar efetivamente que pontos que estão sendo melhor aceitos, que pontos que estão sendo mais efetivos, a gente pode fazer durante, partindo de uma proposta possível, real e concreta. Eu queria agradecer o convite mais uma vez. O Ministério Público está sempre à disposição para o debate e parabenizar pela iniciativa dessa abertura desse espaço importante, democrático, para a defesa da educação. Obrigada. Eu que agradeço nós estarmos aqui todas juntas e juntos nesse diálogo. Nossos convidados, todos e todas, falaram, eu quero fazer alguns encaminhamentos finais, mas antes, me permita primeiro fazer um registro que o Marcelo havia trazido na sua consideração, exatamente o papel da Assembleia Legislativa para a luta do Fundeb permanente. Foi iniciativa nossa, o posicionamento que no final se tornou o único posicionamento de Minas Gerais, que foi a defesa da votação e da aprovação da PEC para instituir o Fundeb como uma política permanente. Eu e o deputado Betão, presidenta e vice-presidente dessa comissão, estivemos em Brasília e entregamos na oportunidade ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, esse posicionamento da Assembleia, que na oportunidade foi assinado por 67 parlamentares. Então, de diferentes partidos, de todos os blocos, nós tivemos aí uma contribuição importantíssima que acabou sendo a única posição de Minas Gerais, do único poder em Minas Gerais em defesa do novo Fundeb na Constituição. Eu queria agradecer pelo registro, porque a memória é sempre um exercício de quem faz a luta. Se a gente não tem a memória, vai se apagando como se não tivesse organização popular, se não tivesse luta, como fosse tudo o resultado da burocracia. E não é. Tem gente que luta pela educação no nosso Estado. Então, eu queria fazer essa referência do trabalho. E queria fazer uma pergunta. Me permita só encaminhar aqui para a Segov e para a Secretaria de Educação, até para que eu possa fazer os encaminhamentos finais dessa audiência. Se existe por parte do governo, eu não consegui perceber na apresentação, pode ter se passado despercebido da minha parte, se existe alguma previsão de envio de um projeto de lei para a Assembleia, ou mesmo se já existe uma minuta de um projeto de lei que pudesse ser encaminhado aqui à Comissão de Educação para que nós pudéssemos dar sequência às tratativas. Então, são duas perguntas. se existe uma minuta de projeto de lei que possa ser disponibilizado e se existe uma previsão de envio de projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Eu acho que, a partir dessas informações, muito a partir também das proposições trazidas pelo conselheiro Cláudio Terrão e pela nossa promotora Ana Carolina, nós tenhamos condições de sair com encaminhamentos práticos e concretos aqui da nossa audiência. quem pode me esclarecer? Samir, por favor. Deputada, para responder a sua pergunta, se a senhora me permitir, eu vou remeter a alguns pontos da fala do conselheiro Cláudio Terrão e da promotora e da senhora também. Sobre, eu fui anotando aqui na medida que foram falando e é importante destacar que o governo o tempo todo esteve em diálogo e continua e continuará em diálogo sempre que for necessário com bastante pragmatismo. Na reunião de setembro, no início da citada reunião, que são todos aqui presentes, eu já falei em nome do governo sobre o projeto de lei 3903 de 2022 do deputado Zé Guilherme, que é um dos líderes do governo nessa casa, que já foi apresentado. Então, me permita, com todo o respeito, conselheiro, com todo o respeito promotora que eu tenho pelos senhores, me permita discordar dos senhores, mas o processo legislativo em Minas já foi iniciado, assim como no Rio de Janeiro e em São Paulo, tendo em vista que o deputado conversou com o governo e apresentou um projeto de lei que não é de iniciativa privativa do governador e apresentou um projeto de lei em diálogo com o governo para tratar desse tema especificamente. Mas me permita, Samir, então, a regulamentação é o projeto do Zé Guilherme, então? Deixa eu só concluir o meu raciocínio aqui. O deputado Zé Guilherme apresentou o projeto, pediu para apresentar, apresentou o projeto, conversamos com ele, dissemos que tínhamos contribuições a dar para o projeto dele e assim faremos. O conselheiro Cláudio Terrão foi muito feliz em nos convidar para ouvir o modelo de Santa Catarina. As nossas contribuições foram acrescidas de conceitos que vieram do modelo de Santa Catarina e que foram validados com o conselheiro. Naquela oportunidade, o conselheiro me pediu um prazo para darmos uma resposta sobre o envio de projeto de lei. Eu pedi para ele aproximadamente duas semanas porque até então não estava na minha programação do ponto de vista da Secretaria de Governo, não tinha informação de envio de nenhum projeto justamente porque já tínhamos um projeto de tramitação e aí eu peço que os consultores da casa me corrijam se eu estiver enganado até do ponto de vista de pragmatismo. Um projeto já apresentado que não é de iniciativa privativa do governador por qualquer deputado da casa, ele tem precedência sobre os demais. qualquer projeto que apresentássemos seria anexado a este projeto. E falando sobre o mesmo tema, bom, peço que me corrisse de verrado. Além disso, sobre pragmatismo... O regime é sobre a questão da anexação inversa. Sim, anexação inversa, deputada, mas o projeto não é de iniciativa exclusiva. Mas tem. Além disso, a gente, por confiar muito e ter muito apreço pelo deputado Zé Guilherme, nos comprometemos a apresentar para eles, depois do debate, as nossas contribuições para ele apresentar na forma de emenda para o projeto dele. Falando de pragmatismo, eu associo muito pragmatismo à celeridade e à implementação rápida. e, sobre esse aspecto, justamente porque já temos um projeto em tramitação nada mais pragmático do que dar andamento ao projeto que já encontra-se em tramitação na casa. Esse é o nosso entendimento com o maior respeito ao debate que a Assembleia vai fazer. Ainda sobre isso, deixa eu ver o último ponto que eu anotei aqui, sobre a fala do Conselheiro Terrão, desde o início das tratativas, quando, então, o nosso ex-secretário, Juliano Fisicaro, que hoje continua na casa, e o atual secretário Igor Eto, me designaram para participar do debate, eles sempre me dão diretrizes claras e autonomia para debater o assunto. Inclusive, o relacionamento de interlocução institucional com municípios e com o poder legislativo é competência da subsecretaria para a qual eu respondo hoje. Então, eu não vejo nenhum problema em participar do debate. Ainda sobre celeridade, deputada, a senhora disse que não houve nenhuma demanda de alteração das agendas. Então, vamos lá. Sobre pragmatismo, temos um projeto de lei em tramitação. Sobre celeridade, se pedíssemos qualquer adiamento dessa pauta pelo Poder Executivo, só daríamos mais demora para o processo. O secretário Igor foi reconduzido ao cargo, o secretário Igor Eto, na última sexta-feira, e qualquer pedido de adiamento só poderia atrasar ainda mais o projeto. Por isso, estamos presentes aqui para debater o projeto, muito respeitosamente, trazendo nossa posição, trazendo nossas sugestões e nossas contribuições. eu acho que, dessa forma, eu consegui responder ao seu questionamento. Hoje, nós já temos um projeto de lei em tramitação. O posicionamento do governo hoje é que o projeto de lei do deputado Zé Guilherme pode, sim, ser tramitado, ele pode, sim, receber as contribuições, não só que o Poder Executivo apresentou, mas que a Comissão de Educação, que a senhora, porventura, venha apresentar, ou qualquer outro parlamentar. E estamos e continuaremos à disposição para continuar o meu debate. E, para continuar contribuindo, eu tenho certeza de que a Assembleia Legislativa vai caminhar da melhor maneira possível. Com relação à resposta ao regimento, que a senhora vai me explicar, eu já vi situações de anexação invertida. E a senhora, se quiser, não precisa nem fazer nenhuma correção para mim, porque, como não se trata de um projeto de iniciativa exclusiva do governador, eu penso que, do ponto de vista mesmo de pragmatismo, só de darmos andamento ao projeto de lei que já existe, já seria nada, com todo o respeito aos parlamentares, eu penso que a existência de um projeto de lei que pode ser tramitado, já na casa de tramitação desde meados de julho a agosto desse ano, seria a medida mais pragmática possível, que não dependeria de nenhuma outra questão, bastando para isso pautá-lo na Comissão de Constituição e Justiça e nas comissões seguintes. Falo isso com muito respeito, viu, deputada? A senhora sabe o respeito que eu tenho por todos aqui presentes. Samir, a questão relacionada à agenda, acho que você misturou aí, nos causou a estranheza a ausência da Associação Mineira de Municípios, que, convidada, não compareceu, não mandou representante e não disse nada. Então, eu resgatei como foi a metodologia dinâmica e, nesse meu resgate, eu disse que nenhum pedido de alteração de agenda foi feito. Eu estou habituada ao chefe da pasta nunca sentar em audiência comigo. Para mim, não é um espanto. O secretário titular das pastas não vem à Comissão de Educação, vão em outras comissões, mas, na de educação, o secretário de Estado da Educação ou a secretária nunca veio, à exceção de convocações. Então, para mim, não é um espanto a permanente ausência do titular da pasta. Eu lido com isso há quatro anos. Então, para mim, não é um espanto. À sociedade em geral e aos demais órgãos foi um incômodo pelo que ficou claro aqui. Porque, pela importância estratégica do assunto, há uma expectativa de que o chefe da pasta de cada secretaria pudesse se disponibilizar a vir. Eu lido na comissão com aquele que o chefe da pasta designa para estar comigo. O que eu não aceito é a ausência, como eu já tive em alguns momentos, de você ter um assunto e não ter ninguém representando aquela pasta. Mas a questão das agendas foi nessa perspectiva. Pedir para verificar se todos foram devidamente convidados, todos foram com relativa prazo para qualquer ajuste de agenda pudesse ser feito. Era uma agenda, para nós, é uma agenda estratégica. Você tem um tribunal de contas do Estado, você tem um Ministério Público do Estado, você tem a União dos Secretários Municipais de Educação, não é qualquer debate, é um debate estratégico. Então, só para a gente guardar a devida proporção. Há algo chamado de conveniência política. Então, o governo agora diz que não precisa, se ele trouxer um projeto à casa, será anexado. Eu já vivi o inverso, de ter projeto meu no plenário, e, no plenário, o governo encaminhar um projeto de lei com o mesmo conteúdo e teve uma anexação inversa. Não vamos debater regimento, porque nós estamos fazendo um debate político, o debate é político. Eu acho que teria economizado muita coisa se, na primeira fala do governo, o governo tivesse já nos sinalizado que a sua contribuição ao debate era tendo como referência um projeto de lei que já está na casa. a data desta audiência em absolutamente nada interfere na tramitação do projeto de lei do deputado Zé Guilherme. O que eu entendi desse debate feito aqui é que nós precisávamos sair da disputa entre parlamentares para ter um protagonismo do executivo estadual nos liderando nesse processo. Porque, se é o projeto de lei do Zé Guilherme, eu também vou ter o meu. E nós vamos fazer a disputa nas comissões, e vamos fazer a disputa no plenário, vamos fazer a disputa estratégica da visão. Eu disputo que o dinheiro vá para a escola pública, vocês querem jogar dinheiro para a OS. Nós levamos esse debate para o plenário. O que eu entendi de todo mundo aqui é que essa é uma discussão estratégica de Estado que deveria estar acima da disputa que é legítima, democrática, do Parlamento. Por isso, eu não apresentei nada. Eu, como deputada, da área da educação, que milito na educação há 23 anos, exatamente para a construção a partir desta audiência, que poderia ser o projeto de lei originado aqui, poderia ser, que era o meu encaminhamento final. Eu ia dizer exatamente isso. Não vou apresentar... Não iria, não é? Vamos ver como vai ser o rumo agora. Não iria apresentar nenhuma proposição aguardando o projeto de lei de iniciativa do Executivo para, a partir da iniciativa do Executivo, nós fizéssemos as tratativas possíveis. Possíveis. Porque eu entendi que essa é uma discussão estratégica de Estado. Porque nós, parlamentares, podemos apresentar... Eu sou campeã de proposições, possivelmente, na Casa. Optei por não fazê-lo considerando a discussão estratégica. Esse era, inclusive, o meu encaminhamento final. Considerando que o governo esclareceu que a referência dele, então, é o projeto de lei que já está em tramitação, nós vamos ver os encaminhamentos a partir dessa proposição. Mas, antes disso, eu passo as considerações também do deputado. Perdão. Eu, mudando o lugar do conselheiro Cláudio Terrão, te passo a palavra, então, o conselheiro, para as suas considerações. Vamos ver qual é o encaminhamento aqui. Porque, antes de tudo, é um encaminhamento no âmbito dos interesses que são maiores, da disputa entre nós. Foi o que eu entendi dessa audiência o tempo inteiro. Nós precisamos de uma proposição de Estado. Estamos super, mega, hiper, max, atrasados. Como é que nós vamos resolver isso? Então, acho que vamos ver quais os encaminhamentos possíveis. Conselheiro, por favor. Eu gostaria, na verdade, de começar por onde a deputada terminou. Se isso aqui fosse uma reunião para deliberação de propostas de governo, eu certamente não estaria aqui. Não cabe a um conselheiro do Tribunal de Contas discutir questões políticas de governo. E aí, Samir, eu vou pedir venha a você, porque desde o início o que nós temos tentado nessa proposta de diálogo, nessa aproximação, é reduzir complexidade de processos políticos. Lamento que você tenha, neste momento, trazido, me dado a informação de que a proposta de governo seria essa. Porque se você tivesse comunicado ou qualquer um da Secretaria de Governo nesses 45 dias, que a proposição não seria uma proposição diferenciada, no sentido de termos um projeto de lei do governo com as metodologias e o modelo metodológico do governo, especificamente para o ICMS educacional, sem nenhum tipo de impacto na atual ou na futura lei Robin Hood, eu já não teria mais nenhum tipo de diálogo com todo respeito à equipe do governo. Não faz mais sentido o Tribunal de Contas participar desse processo. Aí o nosso processo passa a ser outro, passa a ser um modelo de controle, como bem ressaltou aqui a colega Ana do Ministério Público. Não é? Não foi nesse sentido. Nós passamos 45 dias tentando fazer a comunicação com o governo sobre essa perspectiva. O pragmatismo não me interessa aqui, o pragmatismo político, volto a dizer, o que me interessa é o pragmatismo, só a perspectiva da resolução de um processo de Estado. Tanto que, neste período todo, eu sequer fiz o contato para um diálogo com o governador, embora eu tenha feito diretamente com a deputada Beatriz e com o presidente desta Casa. Exatamente para que, na compreensão de que isso não seja um projeto de governo da bandeira vermelha, da bandeira azul, da bandeira amarela, da bandeira multicor, mas de um processo que venha a conformar as normas constitucionais, as normas constitucionais do Estado, à necessidade de que tenhamos, a partir daí, uma estrutura necessária para que os municípios, esses sim, que sofrerão os impactos desse processo, tenham condições de ter os recursos necessários à recuperação de uma política tão globalida que é a política da educação. Então, com todas as venas possíveis, não me parece que 45 dias de silêncio em relação à proposição inicial que nós fizemos no dia 22 de setembro quanto a uma proposta do governo, já que nós estamos construindo aqui em diálogo uma fluidez no que diz respeito ao processo legislativo. Então, não se trata de ter um processo anterior, isso nós sabíamos, isso não está trazendo nenhuma novidade aqui, isso nós sabíamos, mas sabíamos, tanto sabíamos que estamos tentando reduzir a complexidade, não faz sentido continuar no processo que deveria ter sido iniciado em dezembro de 2021, não faz o menor sentido isso, com todo respeito. Então, volto a dizer, na minha perspectiva, se não houve uma proposição dessa natureza, o mínimo que eu esperava num processo comunicacional, porque diálogo não se faz sem comunicação, era uma resposta da equipe que esteve lá dizendo, olha, não haverá nenhuma proposição nova do governo do Estado e o nosso projeto é aquele. Pronto, estaria resolvido o problema, talvez eu nem estivesse aqui participando desse debate. Eu quero passar as considerações do Marcelo. Marcelo, que é da Undime. Quero. Eu quero agradecer a deputada e fazer aqui uma comparação com o seriado de TV que faz, que é muito famoso, Games of Thrones, quando fala que o Norte se lembra. então nós nos lembramos, deputada, nós nos lembramos da sua atuação. Eu acho que, dentro da nossa palavra, nós não podemos ser ingratos. Então, eu estava lá naquele momento que nós protocolamos aquele papel lá e foi uma noite de muita aflição, porque o Aurílio estava indo para lá de ônibus, ele era o presidente do Consfundeb, eu o vice, e eu cheguei exausto, o Aurílio passou uma mensagem e falou, Marcelo, cancelaram a reunião, cancelaram a votação. E nós achamos aquilo no momento, corroborando as palavras, uma falta de comunicação. E nós esperamos o dia inteiro na Câmara Federal para ser recebido pelo então presidente lá, o Rodrigo Maia. Então, nós agradecemos sim e reconhecemos. Podemos estar, às vezes, em locais distintos, em lados distintos, mas aqui não, aqui é educação. Aqui, como eu falei, as crianças e a Undime estão aí. Daqui uns dias nós estaremos no Paraná, depois em Brasília, levando a Undime, levando a voz da educação, não do professor Marcelo, mas da educação. E eu queria também corroborar as palavras aí da doutora e do conselheiro e falar com o secretário. Desculpe. Samir? Com o Samir. Samir, por gentileza, leve o nosso pedido ao secretário, para que ele possa participar em pessoa, porque a Undime toda vez que ela é chamada, ela está na cadeira dela, ela está aqui defendendo a educação, é de madrugada, é de ônibus, é pegando carona, é saindo da cidade administrativa de qualquer. Então, nós queremos também ter esse mesmo tratamento. Então, nós queremos conversar com o Will, queremos tratar disso, tal qual foi a nossa aflição, a nossa ansiedade, que nós estávamos no TJ, no Tribunal de Justiça, o conselheiro Cláudio Terrão proferiu palestras lá, e, naquele momento, eu conversava com os DMEs, eram mais de 180, e todos estavam com uma pastinha debaixo do braço e só esperando para saber se ia protocolar o decreto, se ia protocolar o decreto das condicionalidades do VAR ou não. Quando, aos 45 minutos do segundo tempo, nós conseguimos, com a Comissão Interministerial, lá em Brasília, onde o DM Nacional conseguiu adiar por mais um mês, e a Nacional falava adiamos até 9 de outubro, mas precisamos continuar trabalhando. E quem eles estavam esperando? Esperando Minas Gerais, esperando o Rio, esperando o Espírito Santo, São Paulo, São Paulo. Então, assim, nós estamos sendo cobrados a nível nacional. Nós estamos sendo cobrados. Faz a reunião lá, a reunião dos presidências da Undime, espera aí, Minas, nada, o pessoal está me cobrando aqui. Então, eu tenho que repassar essa cobrança com todo deferimento, com todo respeito, que eu acho que se o senhor ocupa uma cadeira tão importante, a pessoa tem certeza que só tem um currículo invejável à altura. Então, que o senhor leve isso e, por gentileza, depois eu posso passar para o senhor, me fale a memória aqui, porque a gente vai chegando aos 50, a gente vai esquecendo, precisando de óculos, mas nós teremos o encontro da Undime. A doutora Ana Carolina já confirmou a participação, que é um seminário de educação especial que nós precisamos muito, muito, eu não posso deixar de falar isso aqui, eu sou pai de criança especial, pai de filho autista, nós precisamos avançar muito e queremos a presença do Igor, porque, quando a Júlia chegou aqui, ela quis conversar com o Undime e dez secretários, brotou secretário da Undime lá para acolher. Quando a Geniana chama o Igor, chama, brota secretário lá da Undime para acolher. Então, eu estou fazendo um apelo ao senhor que o Igor possa estar nesse seminário de educação especial que vai acontecer dia 23, 24 de novembro, porque os problemas que o município tem, que os municípios têm com relação ao atendimento das crianças com necessidades especiais são criados pelo Estado, porque o processo é mais moroso que no município, e nós ficamos sobrecarregados e, quiçá, temos que incomodar o Ministério Público. Está certo? Então, é isso que eu queria que o senhor levasse. Mais uma vez, com deferência, com respeito, e eu aprendi também com o Bom Mineiro, que, quando a discussão começa a ficar muito apaixonada, a gente encerra com carinho e com respeito o nosso abraço. Está bom? Obrigada. Marcelo, manda o convite aqui para a Comissão de Educação. A Comissão de Educação vai participar. Sim, sim. Nós estaremos presentes nesse seminário. Ok. Vou pedir à sua assessora, carinhosamente, já me chamou aqui no WhatsApp, será passado para você. Está bom, querida? Perfeito, combinado. Eu passo as considerações agora à Ana Carolina Coelho, que é promotora de justiça e coordenadora do Centro Operacional de Apoio à Defesa da Educação. Mais do que uma consideração, eu só queria pensar agora, ter um olhar aqui para o positivo, para a gente entender. O Samir, você colocou dessa possibilidade. Eu fiquei numa dúvida se o Estado está pensando numa possibilidade de incluir isso neste projeto que você citou ou se isso já é uma decisão posta. Eu falo isso porque, na nossa última reunião, não foi o acordado. Como eu disse, eu não vejo problema nenhum nesse processo dialógico de alteração do que é melhor ou não, estrategicamente. Isso, inclusive, faz parte. Mas eu só queria realmente, nesse ato, pensando para frente, até também, qual o encaminhamento do Ministério Público, qual a participação que a gente vai ter, de entender se isso já é um direcionamento decidido ou se foi uma fala que como uma abertura de diálogo para uma possibilidade. queria entender exatamente qual é esse encaminhamento. Você pode esclarecer e fazer as suas considerações também? Depois eu passo para a Clara. Sim, sim. E, sendo bem breve, na reunião do dia, salve ganho, dia 22, eu deixei claro dois pontos. O primeiro, eu já falei da proposição em andamento e, quando o conselheiro, o Cláudio Terrão, falou do entendimento dele diferente, eu disse, bom, partindo do entendimento do senhor conselheiro, vamos continuar a reunião e pedir um prazo para dar resposta. E, nesse período, eu cheguei a conversar uma vez, depois por mensagem com a chefe de gabinete do conselheiro, explicando que eu ia precisar um pouquinho mais de prazo. A gente passou por uma fase de dificuldade de agenda agora no mês de outubro, por N razões, com relação às possibilidades eleitorais, etc. O posicionamento que eu trago hoje em nome do governo é de que vamos apresentar essas contribuições que foram apresentadas hoje para o deputado Zé Guilherme para que ele possa avaliar e, assim, apresentar na forma de emenda ao projeto dele que se encontra em tramitação. É esse que é o posicionamento que eu tenho hoje para trazer. Já fez suas considerações finais? Como considerações finais, deputada, eu queria mais uma vez agradecer a participação, eu queria salientar mais uma vez que a gente, lá pela Secretaria de Governo, tem feito um esforço muito grande e tem conseguido resultados muito positivos no sentido da participação do Poder Executivo dentro da Assembleia Legislativa. Eu trabalhei na Secretaria de Governo no governo Aécio, no governo Anastasia, no governo do Alberto Pinto Coelho, eu não trabalhava na Secretaria de Governo, eu era o diretor-geral do IDN, trabalhei na Secretaria de Governo também no governo Pimentel e agora no atual governo. Estamos falando desde 16 anos, eu gosto muito da história, eu pesquisei. Este governo é o governo que mais participa de audiências públicas em toda a história da Assembleia Legislativa e isso precisa ser reconhecido. É o governo que mais foi requerido, requerimento de providência, requerimento de formação e o governo que mais responde aos requerimentos. Estamos falando de milhares, já passamos, no final do ano passado, se não me engano, de 3 mil requerimentos respondidos. E vamos continuar nos esforçando para qualificar cada vez mais, recebendo as críticas e as sugestões, a senhora sabe que eu estou sempre aberto ao diálogo, deputado, e para melhorarmos ainda a nossa atuação de respeito ao Parlamento. E esse respeito, eu não estou falando só daqui da boca para fora, não, se a senhora procurar qualquer aluno na nossa sala de aula, vai saber o quanto que eu, e com nossos colegas de Poder Executivo, o quanto que eu respeito e valorizo o Parlamento Mineiro. Obrigada, Samir. Também para a sua consideração, Clara, que está aqui representando o secretário de Estado da Educação. Queria agradecer mais uma vez pelo momento, pela discussão tão importante e colocar a Secretaria de Educação à disposição para seguir debatendo os indicadores e toda a metodologia do ICMS Educação. Obrigada. Clara, obrigada. Passo também para o conselheiro Cláudio Terrão para suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer ao convite, dizer que nós, do Tribunal de Contas, permanecemos abertos ao diálogo com essa ideia sempre propositiva de colaborar na medida do possível com o conhecimento que o controle externo acaba, por assim dizer, consolidando no que diz respeito à administração pública como um todo. E dizer que eu ainda tenho a esperança de que o Executivo tenha uma visão diferente. Vou sair daqui com um compromisso pessoal de conversar com o governador, deputado, diretamente com ele, expor essas visões que nós temos na expectativa de que se possa ter uma visão, volta a dizer, diferenciada, um pouco mais pragmática e redutora das complexidades desses projetos de governo que tramitam aqui na Casa, para que nós possamos ter uma visão da política pública de educação enquanto política de Estado, para que nós possamos, nesse momento, tentar recuperar o tempo perdido e provocar o menor impacto possível para as entidades federativas que sofrerão esses impactos que são os municípios. É importante também, e vou fazer um contato, conversar com o presidente da Associação Mineira de Municípios para, de alguma maneira, também alertá-lo sobre esse problema e para trazê-lo, aí sim, a um debate político-estatal para que ele possa também participar dessa racionalização de complexidades. Então, fica mais uma vez o meu agradecimento e me colocando sempre à disposição para essas discussões quando houver a necessidade de esclarecimentos técnicos ou quando houver a necessidade de um apoiamento para as políticas de Estado. Muito obrigada. Eu vou, então, sintetizar a nossa audiência em quatro encaminhamentos, a partir, então, dos debates aqui realizados. O primeiro, conselheiro Cláudio Terrão, eu vou exatamente aguardar as tratativas da conversa do senhor com o próprio governador, para ver quais são os próximos passos, os encaminhamentos, e vamos nos guiar, então, a partir do que o senhor, em diálogo com o governador, puder encaminhar o pacto A. Segundo, é nos esforçarmos para que a PEC, que faz a regulamentação, que é esse aspecto formal necessário, tenha o número de assinaturas necessário para a tramitação. Então, eu faço aqui um pedido a todos os colegas, aqueles que ainda não assinaram, é uma alteração necessária, nós não estamos inovando, nós estamos adequando a Constituição do Estado à Constituição Federal. Inclusive, nós optamos em diálogo com o conselheiro Cláudio Terrão de, inclusive, não propor inovações. Eu seria muito... Eu fiquei com muita vontade de inovar e de aumentar a vinculação, mas eu me contive exatamente nesse esforço de diálogo e que isso não fosse um empecilho para que nós não tivéssemos o aspecto formal da regulamentação aqui na Constituição estadual como nós temos na Constituição Federal. Então, esse esforço para que a tramitação aconteça. Acho que o balanço que o subsecretário de articulação institucional apresenta não é um balanço de via única, sabe, Samir? Nós tivemos uma legislatura excepcional. Nós temos um presidente da Casa, que é o deputado Agostinho Patrus, que, com essa visão da importância do legislativo, nos deu o protagonismo. Por isso, tantas audiências, por isso, tantos requerimentos, por isso, o Poder Legislativo atuou como Poder Legislativo. Por isso, a gente vota tantos projetos na Casa, tantos projetos de iniciativa de deputado, iniciativa coletiva, conjunta, individual, as comissões com a dinâmica de comissões, fóruns técnicos, debates técnicos. Então, essa legislatura foi uma legislatura que trouxe um protagonismo importante com todo o respeito a todas as legislaturas. Eu participo desta, é a minha primeira legislatura. Então, a quantidade de requerimentos que vocês respondem é exatamente a força do Legislativo Mineiro, que é importante. Nós não podemos ter legislativo puxadinho de Executivo. Nunca. Enfraquece a democracia, dificulta o Estado Democrático de Direito, dificulta o controle social, dificulta a participação da sociedade que tem no Parlamento esse lugar de fala, que não é o lugar do Executivo, são lugares diferentes. É isso. Então, acho que esse balanço diz muito do perfil do que foi essa legislatura, com o presidente da Casa, com os líderes de bloco que atuaram fortemente e com a participação de cada um dos 77 parlamentares. Então, eu estava no segundo encaminhamento, que é exatamente desse aspecto formal necessário, para que nós possamos tramitar a PEC para fazer a regulamentação aqui na Constituição do Estado. O terceiro encaminhamento, que vai ser paralelo, conselheiro Cláudio, ao diálogo que o senhor terá com o governador, nós vamos construir as considerações a partir dessa audiência. A experiência de Santa Catarina, que é belíssima, os diálogos trazidos pelo Diese, o diálogo com o Undime, que manteremos esse diálogo. Também vou buscar, junto aos prefeitos da Associação Mineira de Municípios, alguma contribuição e ficaremos a postos, prontos, ou para protocolar um projeto de lei, de iniciativa, a partir dessa discussão, ou de apresentar as contribuições a partir da tramitação de um outro projeto de lei, de iniciativa do Executivo. Mas, então, faremos esse processo como resultado dessa audiência. Eu acompanhei as apresentações da Secretaria de Educação e me preocupou o caráter muito meritocrático e de uma dada complexidade que pode dificultar e não potencializar aquilo que nós precisamos. Eu fiquei, inclusive, Marcelo, há uma contradição na apresentação do governo, porque você tem a necessidade da educação infantil apontada nos indicadores do governo e, paralelo, o governo jogando os anos finais do ensino fundamental para os municípios, com a municipalização pelos mãos dadas. A conta não fecha, porque o município precisa considerar o que ele precisa investir, que os indicadores de educação infantil no Estado são péssimos, são ruins no Estado. Nós não cumprimos a meta do Plano Estadual de Educação, mas, paralelo, o governo faz uma dinâmica do mãos dadas, que é o mãos dadas que está jogando o ensino fundamental todo para o município e o Estado se desobrigando. Então, essa conta, em algum momento, não vai fechar. E o município, quando entende as suas obrigações, entende as despesas que ficaram para ele por toda a vida com mãos dadas, o município não aceita. Não há milhões do Fundeb que possam justificar a aceitação do mãos dadas. É só fazer essa avaliação de médio prazo, não no plano imediato do que o mãos dadas vai trazer de uma pequena construção. Pequena, não. Para o município é muito importante a construção, mas o impacto permanente será grande. Então, o terceiro encaminhamento é esse, a construção das nossas contribuições a partir dessa audiência que foi riquíssima e uma nova audiência na perspectiva de, com os encaminhamentos, seja com um projeto de lei de iniciativa do Executivo, seja essa tática que o governo disse aqui, que é a partir de um projeto de lei já apresentado por um colega deputado, que nós podemos discutir os impactos do projeto de lei, porque nós não debatemos o conteúdo do projeto de lei, porque a nossa perspectiva era outra. Então, que nós tenhamos uma nova audiência e que a gente consiga ter os impactos das proposições apresentadas. Então, eu vou ficar inicialmente nesses quatro encaminhamentos, sempre em novas audiências, convidando todos que estão conosco, aqueles que não puderam estar serão sempre convidados, para que nós possamos sair aqui com os encaminhamentos necessários. Tudo que nós pudermos avançar, nós faremos na Comissão de Educação, então, a gente trabalha ininterruptamente até o início do recesso legislativo, e vamos tentar avançar nas proposições. Eu quero finalizar fazendo um pedido ao governo que não tem a ver com esse debate, que já é um assunto que tenho feito diretamente tratativas com a Secretaria de Governo desde ontem, hoje é uma terça, desde segunda-feira pela manhã. O governo publicou o edital para a eleição para a direção de escola no sábado, cujo processo de inscrição termina em quinta, ou seja, um período muito curto. Nós temos problemas no edital que, no mínimo, precisam de esclarecimentos. Eu não vou entrar no conteúdo daquilo que eu discordo, mas, no mínimo, esclarecimentos de forma que todo o processo fique melhor. O tempo foi muito curto, eu não sei a necessidade de se fazer tudo num espaço tão curto de tempo. Foram quatro dias com regras que impactaram, que as pessoas não sabiam previamente e tiveram muito pouco tempo para se organizar. Então, eu vou deixar uma reflexão para que a Secretaria de Educação avalie não encerrar as inscrições agora, quinta-feira. O processo democrático não precisa ser tocado, não precisa ser corrido, não há prejuízo se nós pudermos aperfeiçoar a dinâmica de modo a não excluir as pessoas, de modo a que nós temos um processo democrático mais pleno. Então, eu quero deixar esse pedido para que vocês possam compreender a complexidade da educação e, portanto, não há prejuízo se nós pudermos resolver os conflitos existentes no edital, esclarecer aquilo que for de esclarecimento, resolver aquilo que puder ser esclarecido, resolvido, esclarecido e resolvido, de modo que a escola ganha, a comunidade escolar ganha. Então, eu quero deixar aí esse pedido aqui ao final dos nossos trabalhos. agradecer a presença do Sindhute, sempre parceiro e presente aqui conosco, através do Paulo Henrique, que está aqui conosco, e também do Rogério, subsédio Betim, viu a importância para os municípios desse debate, não é, Rogério? Então, assim, a importância, inclusive, da mobilização necessária às contribuições do conselheiro Claudio Terrão e do Gies, elas foram muito didáticas da importância dos municípios se envolverem. O Aundime está aqui conosco, mas nós precisamos de mais envolvimento das câmaras municipais. Inclusive, isso foi o que eu disse a vários colegas vereadores. Olha, se vocês não puderem acompanhar em tempo real essa audiência, vejam depois, porque aqui terá aí a instrumentalização de um excelente debate para que seja feito também nos municípios. Posso finalizar, gente? Posso finalizar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. A presença de todos, me permitam fazer um agradecimento especial ao Gerson, conselheiro substituto Tribunal de Contas de Santa Catarina, que gentilmente também esteve conosco. A apresentação dele está disponível aí no site da Assembleia, para você que queira acompanhar. reforçar meus colegas parlamentares para a gente assinar a PEC para cumprir essa formalidade necessária de adequar a Constituição Estadual à Constituição Federal. determino a lavratura da ata, quero convidar vocês que estão nos acompanhando a também acompanhar os trabalhos da Comissão de Educação nesta quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã, nós teremos uma nova audiência pública, onde nós vamos discutir a importância da vacinação das crianças e adolescentes no âmbito das escolas. A situação é grave. doenças que nós já tínhamos superado, elas voltam pelo terraplanismo, pela negação da ciência. Então, nós aqui na Assembleia estamos cumprindo a nossa tarefa de debater aquilo que é importante e essencial para as comunidades escolares. Então, nesta quarta-feira, faremos esse debate em audiência pública. Determinei a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada.